Que é o projeto de liberação plenária que aprova a proposta de resolução que dispõe sobre a obrigatoriedade de uso do módulo ético-disciplinar no CICAL, corporativo, e revoga a resolução CalBrasil nº 66, é a antiga 6.1, deve estar no dropbox dos colegas com esse número. Então eu passo a palavra para o coordenador da Comissão de Ética e Disciplina do CalBrasil para apresentar o problema, o assunto. Por favor. Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Bom, esta resolução, ela vem exatamente no sentido da modernização. A partir da implantação do procedimento que havia na resolução anterior para o CICAL. Então, aqui lendo aqui a minuta. A prova minuta de resolução que dispõe sobre a obrigatoriedade de uso do módulo ético-disciplinar do CICAL, corporativo pelo CAU-F, para registro de processos ético-disciplinares e anotação de sanções correlatas nos assentamentos profissionais e das outras providências. Eu até solicitaria ao conselheiro Renato Nunes que pudesse relatar essa resolução, porque ele participou pela comissão no grupo de trabalho do CICAL, que está tratando da implantação de todo o procedimento, de todos os procedimentos dos processos éticos do CICAL. Renato, você gostaria de apresentar? Mas é, está havendo algum equívoco, porque foi exatamente o que eu coloquei, que é aquela reunião que houve na terça-feira, na quarta-feira, onde estava eu presente pela comissão de ética, o doutor Eduardo, a nossa auxiliar Cristiane, e mais quatro membros do pessoal da informática. E a ideia é gerar um módulo ético para fazer esse tipo de trabalho. Exatamente isso. Como eu não estive na última reunião da comissão de ética, eu não vi que foi concluído dessa forma. Eu só estou passando, então, o resumo daquilo que aconteceu na reunião, que foi uma reunião onde elas fizeram uma exposição grande sobre o mecanismo todo do módulo, como deveria ser, e nós fizemos uma série de comparações com outros, principalmente com a... não é a OAB, é a Justiça mesmo, o Eduardo mostrou um procedimento igual, que tem um módulo parecido com esse. Aqui seria aquele procedimento ainda de implantação intermediária que a gente discutiu, lembra? Pois é. E é isso que ficou combinado. Nós demos uma série de parâmetros, que eles têm que saber quais são os parâmetros que nos interessam na área da arquitetura, e ficaram de fazer, nos próximos dias, um boneco, um modelo desse material. É isso. Eu posso relatar, então, o que está aqui. Então, explicando a origem disso. Posso fazer um comentário? Eu também fiquei um pouco preocupado, embora eu não tenha participado dessa reunião, eu li agora, durante o almoço, esse texto, e também me preocupou um pouco, porque eu sei, nós todos sabemos do processo para implantar algo desse tipo. E eu telefonei para a colega Mirna, para saber se ela estava a par dessa resolução, particularmente do artigo 4º, que determina que essa resolução entre em vigor na data de sua publicação. Nós temos um prazo de publicação, se eu não me engano, de 15 dias, até 15 dias, se não me falha a memória. Então, eu telefonei para perguntar se estava a par disso e se o sistema já está pronto para entrar em funcionamento. E ela disse que não, mas que ia correr, ia olhar para ver se é possível cumprir isso. Eu acho que está havendo alguma desconexão. Com certeza. No assunto que pode gerar... Veja que nós estamos com limite. O Centro de Serviços Compartilhados, como o próprio nome diz, é compartilhado. Nós não temos mais aquela autoridade que tivemos até o segundo ano sobre o sistema para colocar mais gente, mais recursos, essa coisa toda. Tudo que é feito, é feito de modo colegiado. E os colegas viram, como foi aprovado na última vez, esse assunto, com determinadas restrições, até em função de previsão orçamentária, essa coisa toda. Então, óbvio, como eu já fiz em junho, com esse mesmo assunto da ética, eu pedi que antecipasse, mesmo sabendo que ia ter uma despesa a mais e tudo, pela crítica que tinha acontecido aqui, mas resultou até num trabalho um pouco mais caro. Aqui também, se for o caso, pode-se fazer uma maratona aí para implantar com mais agilidade. Mas me parece importante checar com a área técnica, se é possível ou se a gente deve dar um prazo para a implantação. A implantação do processo todo no SICAL. É apenas o quê? Porque hoje a Resolução 66, ela obriga que os estaduais mandem as informações do andamento dos processos, para a gente ter um controle de como é que ele está acontecendo. Só que pela 66, isso é feito de forma manual, digamos assim. E já está acontecendo hoje, já está podendo hoje mandar pelo SICAL. Então, na prática, isso já está acontecendo. O quê? Essa resolução apenas estabelece a obrigatoriedade de mandar a informação. Pelo SICAL. Já está acontecendo. Não estava antes, mas agora está. Então, ela simplesmente trata disso. Por quê? Porque é preciso que a gente tenha uma estatística do que está acontecendo, se está andando, se não está. E, de certa forma, os conselhos já estão fazendo isso, já pelo SICAL. Porque antes era 66, ainda era na base da informação mecânica. Então, é apenas no sentido de atualizar uma prática que já está acontecendo. Mas, de fato, essa resolução não trata do processo ético como um todo. Isso ainda está em discussão e andamento. É a obrigatoriedade do uso do modo ético disciplinar para registro de processos. Isso porque gera uma estatística. Então, essa resolução se limita a isso. Ou seja, substitui a resolução 66, que ainda era no início, que era assim, era obrigatório mandar um ofício, aquela coisa toda. Então, é por conta disso. Eu me recordo que, na época, a Comissão de Ética preferiu não integrar o SICAL para o trâmite desses processos, porque assim achou conveniente. Naquela época, já poderia ter tramitado por esse caminho. A questão do sigilo. Se for só... Sim, sim. Mas o SICAL trabalha com sigilo. Se for apenas isso, passar a integrar, aí realmente acredito que não há problema. Mas, de qualquer maneira, vamos verificar para não ter risco de uma dificuldade no cumprimento da resolução. Eu só queria complementar uma informação com relação à reunião, que estava prevista a presença da Mirna nessa reunião. É por isso que ela não está atualizada, porque ela não teve de manhã. Ela teve um problema, então a reunião transcorreu sem a presença dela. E agora, quando ela chegou, ela queria atualizar a gente. Não teve oportunidade de conversar, não passei isso para ela. Mas, então, é só para evitar esse desentendimento em relação à comissão. Mas a ideia é, tão logo a equipe técnica prepare esse bloco por esses dias, a gente vai examinar, vamos fechar e trazer para dar sequência a esse encaminhamento. Certo. Então, esclarecido. Sessão da informação, só isso. Então, esclarecido isso. Devolvo a palavra, então, ao coordenador e vamos, então, apreciar. Luiz Afonso podia falar. Pois não? Colega Luiz Afonso. Inclusive, presidente, os CAL já estão utilizando isso. Existe uma pessoa em cada CAL que mandaram pedir quem seria responsável, só para, como é que se diz, informar os processos éticos. Então, essa parte já não tem problema nenhum. Em vez de vir por papel, nós já temos no SICAL, sabe? É só para agilizar. Obrigado pelo esclarecimento. Então, vamos lá. Eu devolvo a palavra aí ao colega Napoleão, que vai relatar, então, e submeter a resolução ao plenário. Então, eu vou fazer a leitura da deliberação e da proposta de resolução, certo? Está aí na tela, né? Deliberação plenária DPOBR nº 46, de 2015. A prova minuta de resolução que dispõe, sob a obrigatoriedade de uso do modo étnico disciplinário SICAL, corporativo, pelos KUF, para registro de processos étnico disciplinários e anotação de sanções correlatas nos assentamentos profissionais e das outras providências. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, KUBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9º do Regimento Geral do KUBR, reunido ordinariamente em Brasília DF, no dia 24 de setembro de 2015. Hoje é dia 25, né? 25 hoje, né? 25, né? Aqui, 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 lá já corrigiu. Após análise do assunto em epígrafe, considerando que a resolução nº 66, de 5 de dezembro de 2013, requisita aos KUF que informem ao KUBR sobre a movimentação das denúncias recebidas ou outros expedientes iniciais acerca de processos étnico disciplinários em trâmite nos KUF por meio de envio sistemático de relatórios, considerando que o SICAL corporativo já possui um ambiente exclusivo para a inclusão e pesquisa dos processos étnico disciplinários, registro de recursos interpostos e sanções aplicadas nos KUF e em grau de recurso no KUBR, considerando que a utilização do módulo étnico-SICAL corporativo pelos KUF e pelo KUBR contribui para a celeridade e eficiência quanto ao conhecimento das informações dos processos éticos, garantindo sigilo processual e, considerando a deliberação nº 41, de 2015, sede, que propõe a aprovação da minuta de resolução em comento, deliberou por aprovar a minuta de resolução anexa, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade de uso do módulo étnico-disciplinar no SICAL, corporativo pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, KUF, para registro de processos étnico-disciplinares e anotação de sanções correlatas nos assentamentos profissionais e das outras providências. e, por revogar a resolução KUBR, nº 66, de 5 de dezembro de 2013. Então, vamos à resolução, né? Resolução nº de 2015. Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso do módulo étnico-disciplinar no SICAL, corporativo, pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, para registro de processos étnico-disciplinares e anotação de sanções correlatas nos assentamentos profissionais e das outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, KUBR, no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o artigo 28 da Lei nº 12.378, de 31 de 2010, e os artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral, aprovado pela resolução KUBR nº 33, de 6 de setembro de 2012, e, de acordo com a deliberação adotada na Reunião Plenária Ordinária nº 46, realizada nos dias 24 e 25 de setembro de 2015, considerando que o inciso 9 do artigo 34 da Lei nº 12.378, de 2010, dispõe sobre a competência do KUBR para regulamentar e uniformizar o procedimento étnico-disciplinar a ser observado pelos KUF na apreciação e julgamento das denúncias étnico-disciplinares submetidas à apreciação em primeira instância, considerando a necessidade de emissão de certidão negativa de antecedentes étnico-disciplinares de validade nacional, uma vez que, nos termos do paráfago único do artigo 5º da Lei nº 12.378, de 2010, o registro de arquiteto e urbanista habilita o profissional inscrito a atuar em todo o território nacional. Considerando que o fato de o profissional arquiteto e urbanista responder a processo é disciplinar, sem decisão definitiva, tem implicações administrativas no âmbito dos conselhos de arquitetura e urbanismo, a exemplo do pedido de interrupção do registro, que exige, entre outros requisitos, que o profissional não conste como autuado em processo por infração ao dispositivo do Código de Ética e Disciplina, ou da Lei nº 12.378, de 2010, no termo do inciso 3º do artigo 14 da Resolução CAU-BR, nº 18, de 2 de março de 2012, considerando a necessidade de obtenção de dados estatísticos que permitam a análise das principais infrações e sanções étnico-disciplinares aplicadas no âmbito dos CAU, é essencial a orientação de ações que reforcem a realização da função adequacional preventiva estabelecida pelo Código de Ética e Disciplina, Resolução CAU-BR nº 52, de 6 de dezembro de 2012, que tem por objetivo a informação pública sobre a dignidade da arquitetura e urbanismo e os deveres de seus profissionais. E, considerando que o parágrafo 1º do artigo 24 da Lei nº 12.378, de 2010, dispõe que o CAU-BR tem como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Resolve. Artigo 1º. Os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e da Justiça Federal deverão utilizar o módulo étnico-disciplinar do CICAL corporativo para registro de processos étnico-disciplinares e anotação de sanções correlatas nos assentamentos profissionais arquitetos e urbanistas. Parágrafo 1º. Para efeito desta resolução, considera-se 1. CICAL corporativo, o módulo do sistema de informação e comunicação dos conselhos de arquitetura e urbanismo, utilizado pelo CICAL para registro e controle de serviços de maneira uniforme e virtual em todo o território nacional pela rede mundial de computadores, internet, nos termos da resolução CICAL-BR nº 5, de 15 de dezembro de 2011. 2. O módulo étnico-disciplinar, o sistema que integra o CICAL corporativo para inclusão, pesquisa e listagem de processos étnico-disciplinares, registro de recursos interpostos e sanções aplicadas, anotação de sanções nos assentamentos profissionais, emissão de declaração negativa de antecedentes étnico-disciplinares, entre outras funcionalidades correlatas. Parágrafo 2º. O registro a que se refere o CAP deste artigo é devido imediatamente após o acatamento da denúncia, devendo qualquer ocorrência nos autos que seja objeto de informação do módulo étnico-disciplinar, ser concomitantemente atualizada nesse sistema. Artigo 2º. O preenchimento dos campos do módulo étnico-disciplinar no CICAL corporativo deverá corresponder às informações solicitadas nas telas do sistema, em consonância com as regras de tramitação dos processos étnico-disciplinares, detalhada em manual de utilização elaborada pelo CAU-BR e distribuída aos CAU-F. Artigo 3º. Revoga-se a resolução CAU-BR nº 66, de 5 de dezembro de 2013. E o artigo 4º. O presidente já se referiu. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Brasília e tal. O presidente assina. É isso, por favor. Obrigado. Então, em discussão, o colega Gislaine. Apenas uma observação da forma como está escrito. Em alguns lugares está escrito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Nós não costumamos nos referir dessa maneira. Nós, em geral, escrevemos dos CAU-F. E tem as duas formas. E, ao mesmo tempo, também está se falando do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e bota CAU-F entre parênteses. Então, tem várias maneiras diferentes, na mesma resolução, de se referir principalmente aos CAU-F. Teria que dar uma uniformizada nisso, por favor. Está no 1º, 2º, 3º, 4º, considerando, aplicadas no âmbito dos CAU-F. Depois, do CAU-F, depois, no parágrafo 1º do artigo 1º, CICAL corporativo, utilizado pelo CAU-F. Não, não é só isso, não. E comunicação só. Pode voltar aquele mesmo, que a gente estava corrigindo, o 1º do 1º. Inciso 1º do parágrafo 1º. Ali, CICAL corporativo, o módulo do Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura, que é o nosso, do CAU-BR, ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Aí teria que ter o nome do Conselho todo que usa o CICAL. Ou, então, do CAU-BR e utilizado pelos CAU-F. Alguma coisa desse tipo teria que ser aí. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, utilizado pelos CAU-F. Eu entendo que aqui se refere ao CAU-BR e aos CAU-F. Ou é melhor explicitar, realmente, CAU-BR e CAU-F. E CAU-F, não é? Vai ficar explicitado, não é? Na resolução 5, a que criou o CICAL, deve ter a maneira como nós aprovamos a escrita, não é? Mas, então, é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Se não me falha a memória, é só do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Se não me engano, é só olhar na resolução 5, que ela, vamos dizer, foi a que criou o CICAL, deve ter lá o modelo de escrita que nós aprovamos naquela ocasião. Acho que foi transcrita. Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo. Olha só. É que está escrito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo. E, na verdade, não existem os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo. Existe o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-BR e os CAU-F. Bom, a palavra está com o plenário. Alguma outra inscrição para solicitar a informação? Não? Os colegas estão... Bem, então, se todos estão informados, vamos lá. Vamos lá. Por favor, Rodrigo, pode colocar o sistema de votação. Colega Josenita. Não, Josenita, não se assustou. Estou com medo até de fazer. Pois não, Josenita. Parágrafo segundo. Parágrafo segundo. Diz assim, o registro que se refere ao capítulo deste artigo é devido imediatamente após o acatamento da denúncia... Eu só quero um esclarecimento. Por quem é acatada a denúncia? Pelo CAU-BR, CAU-F? Pelos CAU-F, não é? Que sempre inicia pelos CAU-F, não é? Se chama nacional. Pelo CAU-F, não é? Eu acho que é pelo CAU-F, pelo que eu estou entendendo, mas aí não está claro. Então, depois de denúncia, a proposta... Então, pode colocar ali em vermelho para os colegas... Pelo CAU-F. Pelo CAU-F, não é? Ou pelo respectivo CAU-F. Talvez seja mais correto, não é? Pelo respectivo CAU-F. Obrigado. Está bem assim, Josenita? Está bem assim? Então, alguma sugestão a mais de aperfeiçoamento do texto, de aclaramento? Não? Bem, então vamos lá, Rodrigo. Vamos ao sistema de votação. Então, os que aprovam, digitam um para sim, os que não acompanham, digitam dois para não, os que preferem se abster, três. Então, em regime de votação, peço que registrem seus votos, por favor. Então, concluída a votação, com duas ausências, tivemos 25 votos sim, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Alguma consideração a mais sobre o assunto? Esse encaminhamento é mais um avanço no sentido de a gente dar celeridade às informações. É importante porque eu queria só frisar que, durante a elaboração do nosso Código de Ética, teve uma arquiteta, Ana Pérez, que foi até uma indicação, uma sugestão de... Ela fez até uma palestra para a gente em um determinado seminário, por indicação do Miguel Pereira. E essa arquiteta, ela fazia mestrado, ela fez um mestrado sobre ética na arquitetura e urbanismo. E ela teve uma grande dificuldade à época, porque o sistema pretérito, como dizia o Miguel, não tinha informações estatísticas sobre os processos. Então, ela tinha informações sobre outros países, quais são as recorrências, o que mais incide em falta ética, e nós não tínhamos uma estatística do Brasil. Hoje nós já temos, o CAO já tem, condição de estabelecer uma pesquisa, e essa proposta de resolução, essa resolução agora aprovada, ela avança mais ainda nessa informação. Então, para quem tiver interesse de saber, e até mesmo, porque a partir daí, a gente pode estabelecer políticas de prevenção. É isso. Obrigado, então. Cumprimentos à comissão e aos colaboradores que auxiliaram na redação, e os colegas do plenário que aperfeiçoaram. Bem, nós temos, na sequência, a deliberação plenária, que foi extra-pauta, que foi combinada pela manhã, é bastante simples e acompanha o assunto novo criado pelo que nós discutimos pela manhã, que era a declaração negativa coletiva, como é que se chama? Não, a outra, a conjunta. Conjunta. Então, altera a resolução anterior para tratar de uma declaração negativa individual, e ajustando aqueles pontos relativos às resoluções. Então, se todos concordam com a inclusão desse ponto extra-pauta, eu já passo a palavra aqui ao colega coordenador da comissão. Por favor. Pois não, presidente. Exatamente. Nós aperfeiçoamos, assim, digamos, no debate pela manhã, questões do ponto de vista, não apenas formal, mas também da legalidade mesmo, da segurança da resolução. Então, isso remeteu o quê? Que a nossa deliberação anterior, essas deliberações que a gente acredita que vai demorar pouco tempo de vida, porque já já nós teremos já o sistema informatizado, ela precisava, então, de uma retificação, já incluindo aquelas outras citações de normativas que fizemos pela manhã. Então, para ter uma coerência e, logicamente, dar uma segurança. Então, essa é a proposta que a assessoria inseriu aqui na pauta, e eu posso fazer a leitura. Então, esqueci do óculos, porque se não, vou fazer a leitura, nem sem óculos. Bom, então lá. Deliberação plenária DPOBR, número 46, 06, 2015. Aprova o modelo de declaração negativa individual de antecedentes éticos. Individual. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CalBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9, do Regimento Geral do CalBR, reunido ordinariamente em Brasília DF, no dia 25 de dezembro de 2015, após análise de assunto em epígrafe, considerando que a deliberação plenária DPOBR, número 039, 05, de 2015, de 26 de fevereiro de 2015, a qual aprova o modelo de declaração negativa de antecedentes éticos e, da outras providências, aprova o modelo para cada profissional individualmente, considerando que a deliberação número 38, 2015, sede, aprovada no dia 10 de setembro de 2015, que propõe a aprovação do modelo de declaração negativa conjunta de antecedentes éticos, considerando que a deliberação plenária DPOBR, número 0046, de 05, 2015, de 25 de setembro de 2015, a qual aprova o modelo de declaração negativa conjunta de antecedentes éticos e da outras providências, e, considerando a necessidade de ajuste do texto da declaração negativa de antecedentes éticos, em conformidade com a redação da declaração negativa conjunta de antecedentes éticos, deliberou, 1, por revogar a DPOBR, número 039, 05, 2015, e, 26 de fevereiro de 2015, a qual aprova o modelo de declaração negativa de antecedentes éticos, 2, por aprovar o modelo de declaração negativa individual de antecedentes éticos em anexo. O anexo. O anexo. Declaração negativa individual de antecedentes éticos disciplinados. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CalBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata os artigos 27, 28, inciso 2, da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 3º, incisos 1 e 5, e 9, incisos 1 e 42, do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CalBR, número 33, de 6 de setembro de 2012, de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária, número 13, realizada nos dias 4 e 5 de dezembro de 2012, certifica que nada consta nos últimos 5 anos no Cal quanto às sanções étnico disciplinares transitadas em julgado, de acordo com a Resolução CalBR, número 25, de 6 de junho de 2012, com a Resolução CalBR, número 34, de 6 de setembro de 2012, com a Resolução CalBR, número 52, Código de Etnico e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, de 6 de setembro de 2013, bem como a Resolução nº 58, de 5 de outubro de 2013, a qual trata da aplicação das sanções relacionadas às infrações étnico disciplinares em nome do arquiteto, existe cálculo. Brasília, assina o presidente Haroldo Pinheiro e o coordenador da Comissão de Ética. Então, em discussão, embora o assunto já tenha sido... Colega Janot. Gostou? Era só uma questão de esclarecimento, Napoleão, por favor. É só um esclarecimento e curiosidade. Por que tem que constar nos últimos cinco anos? Porque, a partir deste prazo, qualquer documento, qualquer tipo de registro que tenha, está prescrito, prescreve. Acima de cinco anos, prescreveu qualquer tipo de anotação de falta ética. Continuando. Então, se é cinco anos, nós vamos dar uma declaração, antes da existência do CAL, a gente tem que saber se o cara tinha no CREA, no CO. Não, uma pergunta só. Eu também, porque a Resolução nº 25, ela, no início do processo, de implantação das discussões, foi, veio para, migrou para o CAL, teoricamente, ou seja, é evidente que houve falhas, mas aqueles processos que vieram para o CAL, nós tivemos que fazer também o julgamento. Considerando as sanções previstas no Conselho anterior, e, salvo engano, não, as sanções eram as nossas, mas as regras estariam dentro do Conselho anterior. Então, nós ficamos com a situação que nós temos processos que são oriundos dos CREAs ainda e novos processos. O que é processo no CREA, alguns nós tivemos aqui oportunidade de até de oito, doze anos que processos tramitavam. No nosso caso, não, nós temos um prazo de 120 dias, mas, então, existe essa herança, digamos assim, de informações. Obrigado. Não há mais inscritos? Então, se todos já estão bem informados, com a discussão da manhã e essa complementação agora, eu sugiro que entremos, então, na votação. Então, os que aprovam, digitam um, os que discordam e não aprovam dois, os que preferem se abster, três. Em regime de votação, por favor, digitem seus votos. concluída a votação com uma ausência, 25 votos pela aprovação e uma abstenção. Então, concluída. Alguma consideração final da comissão? Não? Tudo certo? Então, agradeço aqui aos colegas da comissão, agradeço também ao Rodrigo, à equipe toda ali, que rapidamente nos proporcionou esse ajuste e esse ponto extra-pauta que complementa essa coleção de documentos novos. Então, concluímos aqui a nossa ordem do dia e vamos, então, às comunicações de assuntos de interesse geral, iniciando pelo colega Renato Nunes, que ontem nos trouxe o assunto de um determinado concurso em São Paulo e que nós combinamos de, ao final, nos aprofundarmos um pouco mais, quer dizer, ter uma informação, vamos dizer, mais aprofundada para vermos que apoio, que participação o Cal Brasil pode ter eventualmente nesse caso. Então, por favor, Renato. Obrigado. 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 Acho que tem que dar um soprão. Bem, é que eu recebi anteontem, por e-mail, um comunicado dos arquitetos lá de Ubatuba. Eles comunicaram a publicação de um edital pela Prefeitura, para a Secretaria de Turismo da Prefeitura, a propósito da escolha do projeto de um portal para a cidade. Eu imprimi o edital, depois passo as mãos da presidente, mas eu vou ler alguma coisa para desclarecer melhor o assunto. Então, diz o seguinte, edital de chamamento. Um, introdução. A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba chama todos os profissionais da área de arquitetura, engenharia e urbanismo que se interessem em elaborar um projeto arquitetônico para o portal de entrada da cidade, região oeste, no bairro da Figueira, tendo em vista técnicas sustentáveis. Por Ubatuba ser uma estância balneária, cidade sustentável e turística, é de imensa importância que a entrada da cidade mostre sua vocação para seus visitantes. Dois, do concurso. Será selecionado um projeto para o portal turístico de entrada oeste do município de Ubatuba, conforme critérios de seleção. O projeto deverá seguir as especificações contidas neste edital. O vencedor terá o direito de executar a obra. Três, dos participantes. Estão aptos a participar do presente concurso, arquitetos e engenheiros devidamente licenciados por sua entidade de classe. Deverão apresentar cópias simples de seu CREA, Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia, o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para comprovação profissional. Aí vem um item, descreve como serão feitas as inscrições. Do objeto, não sei se interessa, o portal será construído com matéria-prima renovável e sustentável, deverá conter um sistema de captação de água, de chuva, uma série de normas. O local. Item 5, valor. O projeto deve ser adequado à verba total de R$ 650 mil, incluindo materiais, mão de obra e impostos. Deve ser adequado. Formato e apresentação. Os projetos devem ser apresentados, impressos em papel R0, em formato digital, no formato PDF. Deve conter desenho ilustrativo do portal, planta baixa, descrição dos materiais, planilha detalhada de custos, prazo estimado da execução da obra. Prazo. Este edital tem início a partir da data de sua publicação. Contrapartida. O vencedor do concurso irá ter seu nome exposto dentro das dependências do local construído, bem como ser vinculado nas matérias de publicidade que serão realizadas. Comissão julgadora. A comissão julgadora será composta por quatro membros. Um do setor de licitações da prefeitura, um engenheiro responsável pela prefeitura, um representante da Secretaria de Turismo e um representante do Conselho Municipal de Turismo. A comissão terá prato de cinco dias úteis para julgar os projetos e os critérios de seleção, que são adequação de todos os espaços solicitados à obra, design e inovação arquitetônica, materiais utilizados, custos e prazo de execução, harmonia da obra com o entorno e com o município, sustentabilidade versus durabilidade. Então, isso é recente, foi para a rua esses dias. Evidentemente, alguns arquitetos me mandaram isso esperando, eles não sabem o que fazer. Eu já comuniquei que segunda-feira estarei lá, podemos fazer uma reunião, mostra um absoluto e total desconhecimento de toda a legislação atualmente em vigor, em relação à criação local. Então, eu trouxe isso ao conhecimento para ver se a gente... Isso acontece, certamente, no país inteiro, esse desconhecimento, não esse concurso, esse desconhecimento acontece no país inteiro. como a gente imagina que o prefeito é uma figura que está às vésperas de uma eleição, ano que vem, ele pretende ser candidato à reeleição, e não vai brigar com os engenheiros por nossa causa. Isso está mais do que evidente, ele não vai remover os engenheiros disso. juridicamente, não tem consistência esse edital, porque uma obra pública, você não pode prometer para ninguém, principalmente em troca de honorários do projeto de arquitetura. Então, pergunto, eu posso fazer uma primeira abordagem, eu acho que eu devo fazer em equipe, em grupos de arquitetos, a gente pode se aproximar do prefeito através deles, esclarecer isso, não vai adiantar. Posso me aproximar da associação dos engenheiros e arquitetos, que tem uma vinculação muito grande com a prefeitura, não sei qual será a reação, mas eu acredito que uma posição oficial, uma declaração, um comunicado, ou do CAL São Paulo, ou do CAL Brasil, poderiam ser o elemento detonador de um processo de esclarecimento até o ponto em que a gente tenha que entrar com uma medida mais agressiva do ponto de vista do Ministério Público, para prevalecer a 51, a nossa resolução. É esse o comunicado que eu tenho a fazer. Só um esclarecimento complementar aqui, para ficar mais visível para os colegas. O que o edital promete como prêmio ou remuneração é a própria construção da obra, ou seja, ele pede um projeto já, embora numa prancha em A0, um projeto executivo, e o prêmio do vencedor do concurso é fazer a obra, é isso, não é? O vencedor terá o direito de executar a obra, e depois pode ter o nome lá dentro. Então, eles não conhecem a legislação vigente mesmo, porque a lei de licitações, a 8666, não prevê a licitação de uma obra pela modalidade concurso. Prevê a licitação do projeto arquitetônico ou completo pela modalidade concurso e outros serviços, e outros serviços de natureza intelectual, mas não a obra. Então, o edital em si, ele certamente vai ser empugnado e ele é absolutamente inconsistente. Inconsistente. O que eu imagino é que a gente pode, antes de chegar nesse ponto da empugnação, obviamente, não podemos fazer isso, mas uma aproximação fundamentada com uma manifestação do Conselho, talvez seja isso. Porque isso, com certeza, vai sensibilizar, vai incomodar, vai gerar uma manifestação da procuradoria jurídica da própria prefeitura, que deve estar desinformada, porque isso nasceu na Secretaria de Turismo. Não sei com que amparo de consultoria, isso pode ter acontecido, desconheço. Eu não tenho, atualmente, trânsito nenhum nessa prefeitura. É um prefeito que não devia ser prefeito. Bom, em discussão. Colega Napoleão, colega Anderson. Colega Renato, eu creio que seria interessante que o CAL São Paulo, através da sua assessoria jurídica, mandasse uma informação à prefeitura de Ubatuba sobre a ilegalidade desse tipo de licitação, entre aspas, porque não está previsto na lei de licitações, é uma espécie de RDC que ele quer fazer, totalmente esdrúxulo. Então, o Conselho, como órgão fiscalizador, que preza pela qualidade da produção da cidade e da arquitetura, tem toda a pertinência de alertar, através de uma assessoria jurídica do Conselho, que tem, em São Paulo tem os colegas lá e assessores, essa informação. A informação é uma espécie de advertência que o Conselho faz a bem do interesse público. A proposta que eu faria seria essa. Colega Anderson, depois o colega Celso. Oi. Colega Renato, eu vou além da proposição do colega Napoleão. Eu acho que a gente, não sei se através do CAL São Paulo, tomou conhecimento disso através do CAL São Paulo, ou colega? Não, através de arquitetos da cidade. Que encaminharam até o senhor. Eu acho que poderia encaminhar isso para o C.A.U., tendo em vista que nós temos uma entidade dentro desse colegiado que faz parte da estrutura do Conselho, o Instituto de Arquitetos do Brasil, que sabidamente, historicamente, é organizador de concurso no Brasil, com regulamento próprio e tudo. E acho que o IAB poderia orientar essa prefeitura com relação aos procedimentos de elaboração de um concurso público. E, naturalmente, apoiado pelo CAL São Paulo, pelo júri do CAL São Paulo, nas considerações que acabou de colocar o colega Napoleão. Mas eu acho que isso é mais um tema para que o IAB possa orientar essa prefeitura, do que, efetivamente, o CAL, com algum apoio jurídico, da ilegalidade disso. Mas acho que se torna premente o apoio do IAB a essa instituição pública. Obrigado, Anderson. O colega Celso, depois o colega Fábio. E, na sequência, o colega Gislaine. Maria Lissa. Desculpe, o Anderson disse a respeito do IAB, que já tem traquejo nessa área de concursos, e, como ele já falou, eu gostaria de acrescentar uma coisa que me incomoda, que é os estados menores, que têm o menor número de arquitetos, precisa ter uma reserva, uma reserva para fazer concursos lá. Porque é difícil o Mato Grosso do Sul competir com São Paulo, pela excelência da formação dos arquitetos de São Paulo. Eles chegam e ganham mesmo. E, com isso, uma obra, por exemplo, uma obra pequena, uma obra que não tenha uma grande expressão, que poderia ser reservada para aquele estado. principalmente norte e nordeste, esses estados do centro-oeste, têm que ter uma garantia de poder participar efetivamente e de ganhar no concurso, já que a excelência daquela mancha branca que eu vi lá no local é concentrado os arquitetos. Nós não temos pique para isso. gostaria, então, senhor presidente, de alertar essa posição para que a gente possa fazer formação de profissionais pós-graduação. Não é isso. Obrigado, Celso. Colega Fábio Galiza, na sequência, colega Gislaine. A Prefeitura demonstra ter total desconhecimento realmente da Lei 8666 e ela diz o seguinte, que dá direito ao arquiteto vencedor a fazer a obra. Não é isso? Nos termos? Pois é, fazer a obra, como é que você vai executar uma obra sem licitação. Isso é o que o Haroldo também comentou. E outra coisa que é um erro gravíssimo, a comissão julgadora é totalmente composta por não-arquitetos. Não tem um membro arquiteto aí, salvo engano. Não. Não é isso? Então, eu acho que ela não se segura por muito tempo, não. Seria isso, presidente. Obrigado, colega Fábio. Então, colega Gislaine, depois colega Maria Elisa, depois Luciano. Renato, por favor. Eu acredito que nós estamos diante de uma clara afronta à nossa legislação toda. E estamos falando aqui de fiscalização. É o Calde São Paulo que tem competência para tratar desse assunto. Na verdade, qualquer tipo de ação deveria ser tratada pelo Calde São Paulo. evidentemente que, como nós temos entidades que têm uma expertise em concursos, evidentemente que também essa entidade poderia, de alguma maneira, ser alertada para poder dar as instruções necessárias para poder colaborar em um concurso público. Mas, na verdade, quem tem que tomar uma atitude é o Calde São Paulo. se o CalBR for fazer alguma ação, teria que ser uma ação mais global, no sentido de uma informação maior, uma comunicação maior, mas não em termos efetivos de fiscalização. Isso eu acho que é a competência do Calde São Paulo. Obrigado, Julene. Colega Maria Elisa, depois colega Luciano. Renato, colegas, acho que o primeiro passo é, de fato, impugnar o concurso, antes de qualquer orientação, para que isso saia da rua. O segundo passo, sim, pode ser sugerir a realização de um bom concurso, uma boa obra, tudo isso. Mas também é preciso, de alguma maneira, ter uma ação contra essa banalização do monumento. O monumento tem, ele precisa também passar pelo aval da população. Então, nessa orientação em relação à questão do concurso, não é só ter um arquiteto fazendo, não é o portal da cidade, isso é um monumento, é a marca da cidade. Então, não basta, nós temos vários exemplos de concursos para esse tipo de elemento na cidade que acabam não se configurando como símbolo mesmo da cidade, não tem resposta. Mas o primeiro passo, eu acredito, é impugnar, é uma ação de fiscalização do CAL São Paulo, tranquila, não interessa como que a informação chegou até lá. Obrigado, Marilita. Colega Luciano. Caros colegas, na verdade, o que eu vejo, o que eu estou sentindo, é mais um pedido de socorro de um grupo de arquitetos. Lógico, eu vejo que o Renato não trouxe para nós resolvermos uma situação, mas veio compartilhar um comentário ou um assunto que é recorrente no Brasil inteiro, que é não cumprimento das 51, as prefeituras, de uma forma geral, não acatam a 51, lá na minha cidade foi a mesma coisa, tem medo, os prefeitos têm medo do CREA, ainda tem medo. E o que eu vejo aqui, a gente não pode perder essa oportunidade de que isso se torne um exemplo para o Brasil inteiro. Então, quando eu vejo, claro, que é o CAL São Paulo que vai fazer a primeira ação, mas o CAL BR tem que ter o apoio se necessário e com muita rapidez, não dá para ser muito moroso. E o IAB vai entrar como suporte, não adianta, não vejo que o IAB tem que encabeçar isso, não, quem tem que encabeçar isso é o CAL, que é um órgão federal. O IAB é uma entidade de classe, na minha opinião. Quem tem que, o primeiro approach é o CAL. O IAB pode depois entrar em uma segunda etapa organizando, melhorando e fazendo algumas coisas. Mas o que eu vejo isso é um pedido, mais um, pedido de socorro de um grupo de arquitetos de algum lugar do país, dizendo que não está sendo respeitado o CAL e não está sendo respeitado a resolução 51. É claro isso. Então, que sirva de exemplo para todos nós, todos os nossos estados, que isso vai acontecer e isso tem acontecido. É claro que o Renato trazendo isso para a gente, isso vai ser compartilhado. Agora, o CAL São Paulo tem que agir rápido para empugnar a primeira coisa que a Maria Elisa falou. Empugnar a primeira coisa o concurso. Ele falou assim, prefeito, não é assim que faz, é assim. É isso. Obrigado, Luciano. Maria Elisa, por favor. Tem um tempinho. Um delay. Só mais uma observação. eu acho que tem que impugnar o concurso baseado na lei de licitação, a questão da obra. Mas tem que ficar claro também que pode ser que esse portal seja só uma escultura. Não quer dizer que tem que ser feito por arquiteto. Então, tem um cuidado aí também. Uma escultura na entrada de uma cidade. Então, qual é a definição desse campo? Então, não é uma briga só porque nós é que devemos fazer, mas é que está todo torto o processo. Eu vou esclarecer esse aspecto aqui. Maria Elisa. Eu queria esclarecer para você um aspecto que você levantou e eu passei por cima e não deveria. No objeto, ele falou, o portal deverá ser construído com matéria-prima renovável e sustentável. Deverá conter sistema de captação de água de chuva e energia solar, dando visibilidade e sustentabilidade. A estrutura deverá conter sala para assistência social, guarda municipal, sala para a Companhia Municipal de Turismo, CONTUR, Secretaria Municipal de Turismo, CETUR, copa e banheiro masculino e feminino para os funcionários e mais dois banheiros para o uso dos visitantes. O portal deverá prever pontos para câmaras permitindo acompanhamento do tráfego de veículos, facilitando assim o trabalho do setor de trânsito nos períodos de alto movimento. O local deve contar também com painéis de LED luminosos para informação aos usuários da via. Todas as instalações devem respeitar o código sanitário vigente e especificações de segurança. A altura do portal deve ter no mínimo oito metros de vão livre de altura, possibilitando a passagem de caminhões. Deve-se levar em conta que a rodovia Oswaldo Cruz é composta por uma via em cada sentido, calçada de ambos os lados e ciclovia no lado direito no sentido Taubatéu Batuba. As instalações devem ficar apenas de um dos lados no sentido Taubatéu Batuba e no outro apenas um suporte para a estrutura do portal. Então, é um complexo. Eu acho que quem fez o edital inclusive não conhece nem as normas de estrada também porque não são oito metros para passar o caminhão e dá para passar um caminhão em cima do outro se reproduzindo. Bom, eu retiro tudo o que eu falei menos a imediata impugnação. Colega Fábio? Só para brincar um pouco Maria Elisa pode ser a junção dos dois para contemplar o que você disse e o que o Renato pode ser que a sua escultura juntada com esse pré-requisito de salas pode ser um elefante branco também. Acaba contemplando. Bem, ah, pois não, Anderson. é até engraçado, seria como se não fosse trágico com a situação dessa. Mas concordo com a Maria Elisa quando ela fala da impugnação. Eu acho que esse é o nosso papel, sermos vigilantes nessas causas que envolvem a nossa classe. e o que ocorreu na matéria do Napoleão com relação àquele edital, o sub-item 4.1.1, que falava dos cinco anos e tudo. Se talvez esse edital tivesse sido impugnado, a gente não tivesse passado tanto tempo nessa dilema, nessa discussão toda, enfim. Há pouco tempo atrás, o Ministério Público fez um, lançou um edital para a contratação de arquitetos e tudo, com o salário abaixo do estipulado. E o Cauacre foi atuante pedindo a impugnação do edital. Então, acho que esse é o nosso dever. Concordo com o Luciano. Os arquitetos, eles, de certa forma, também acreditam no nosso trabalho. O nosso trabalho também está sendo reconhecido. Há pouco recebi uma mensagem aqui de um engenheiro civil perguntando onde eu estava. Você estava lá em Rio Branco, eu disse que estava aqui na plenária. E ele falando com relação à fiscalização. Ele começou, fez uma casa há pouco tempo e deu a primeira enxadada, já apareceu. CREA, CAL, enfim. E tem uma obra lá que já estava para ser finalizada e ninguém apareceu. E ele disse, pô, vocês são a luz no fim do túnel. A gente sabe que o CREA não faz nada, mas vocês são a luz no fim do túnel. Quer dizer, um engenheiro falando isso. Então, hã? O quê? Sim, sou engenheiro também, mas por isso que eu acredito no CAL, porque eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui. Então, eu acho que a gente tem que ser vigilante a essas causas. A questão dos editais, que envolve a nossa profissão e está dando esse apoio, esse grito de socorro, não é, Luciano? É isso. Obrigado. Bem, não temos mais inscritos, eu vejo alguns encaminhamentos. Vamos ver como concluímos aqui. Há uma, vamos dizer, um erro com relação à utilização da Lei 8666 por usar uma modalidade inadequada para licitação de obra e sem projeto. Quer dizer, é uma inovação mais estranha do que esses regimes diferenciados de contratação que estão surgindo aí. Então, há um erro muito grave nesse edital. Segundo, com relação à Lei 12.378, tanto a questão do projeto arquitetônico quanto ao que o Fábio Galiza levantou do julgamento, da análise, da apreciação, da avaliação, está sendo feito apenas por leigos. Na nossa lei, há a definição que pareceres sobre arquitetura e urbanismo devem ser feitos por arquitetos e urbanistas. E o trabalho de um júri nada mais é do que um trabalho de parecerista, quer dizer, em elevada qualidade, em elevada qualidade, com responsabilidade técnica, inclusive. E, além dos aspectos do Estatuto da Cidade, essa coisa de consulta pública, essa coisa toda também levantada por Maria Elisa. Então, há algumas ações que podem ser insetadas aí, que tanto podem ser encabeçadas, como foi aqui recomendado pelo CAL São Paulo, mas sem prejuízo da atuação concorrente do Instituto de Arquitetos, do próprio Sindicato também, se for o caso, na questão da defesa do interesse do arquiteto. Não sei se seriam essas as sugestões, Renato, ou se você poderia nos sugerir, nos encaminhar mais alguma, e ter uma disposição, naturalmente, para atuar junto do CAL São Paulo, que me parece que deve ser quem deve encabeçar isso, mas nós podemos também, naturalmente, atuar em conjunto. o que eu posso dizer, em função até de que vi eu lá e conheço profundamente os descaminhos da cidade em relação a tudo que se refere à arquitetura, eu, inclusive, fui um dos autores do plano diretor, que assim que foi contratado pela prefeitura, era eu, um geógrafo e um outro arquiteto, que hoje está em Brasília até, nós fomos contratados porque, naquele ano, se expirava o prazo determinado pelo estatuto da cidade para que cidades com mais de 20 mil habitantes estivessem em plano de diretores, senão perderiam o repasse das verbas federais. Então, foi feita uma contratação. Assim que o projeto de plano de diretor foi aprovado, foi para a gaveta. Enfim, a cidade, ela não tem juízo. E são inúmeros fatos que eu posso ficar presente a tarde inteira contando, não interessa. O que eu senti do plenário são algumas coisas que eu acho importantes. Eu não pretendia fazer uma impugnação de cara. Eu acho que tinha um tempo de articulação diplomática com os próprios engenheiros, com a própria prefeitura. Mas eu acho que não. Eu acho que precisa de um tratamento de choque. Do ponto de vista da presença do CAL junto aos arquitetos e em defesa da sociedade. E vamos ver como é que quebra esse armário. Então, se isso é um documento oficial, foi tirado do copo, mas ele tem uma origem oficial. Eu posso levar para São Paulo na segunda-feira, falo com beleza, e precisa que ele, o CAL, tome essa providência. Não pode ser, não queria que ficasse restrito a um grupo de arquitetos que vão logo associar a mim, que eu vou estar querendo fazer uma oposição política ao prefeito, que é muito fácil desviar tudo isso. Queria caracterizar muito uma ação do Conselho de Arquitetura em relação a isso. Se o CAL, a primeira instância da agressão seria pelo CAL São Paulo, fazemos pelo CAL São Paulo. E, na sequência, eu acho que a lembrança nessa impugnação, no documento, sugeriu o CEAL, na medida em que o CEAL também é uma entidade que pega todos os arquitetos, que pode aí insinuar a presença do IAB como órgão consultor para fazer a entrada. Esse conjunto de comentários, eu acho que pode estar no arcabouço da impugnação para não ficar só não faz, dizer como faz. Eu acho que isso eu levo como resultado de uma orientação do plenário, passo isso por beleza e quero crer que eles instantaneamente vão tomar essa província. Isso. Eu queria, me permite, Renato, acrescentar duas coisas. Uma que a Gislaine estava comentando aqui ao lado, que acho que nós podemos, inclusive, divulgar e buscar fazer uma matéria sobre isso, na esteira dessas discussões que nós temos feito sobre licitação de obras com projetos completos, essa coisa toda, a correta aplicação da Lei 8666. E, em segundo lugar, lembrando da discussão que nós tivemos hoje aqui pela manhã e em outras ocasiões, sobre essa, a função do CAL de orientar. Digo isso porque por trás desse engano, vamos considerar assim, então, esse engano desse edital de licitação, por trás disso tem recursos públicos, recursos de impostos, 650 mil reais, que certamente vão ser muito mal aplicados a partir de um programa como esse que está aí, raso, raso, que não informa corretamente o que se pretende, o que se quer, não é um programa de necessidade. Não há aí um programa de necessidade montada, sala para segurança, sala para isso, sala para aquilo, não é assim que se monta um pórtico de oito metros de altura para passar o que aí embaixo, acho que a sede da NASA não está lá para ter que passar com um pedaço de foguete por baixo desse portal, enfim, então há, inclusive, um desconhecimento até dessas normas de estradas, de altura, de viadutos e passarelas e tudo, para possibilitar que os veículos passem por baixo. Então, acho que também, vamos dizer, concomitantemente, eu acho que tem que se procurar orientar, como é que se faz um edital, como é que se faz um programa de arquitetura para uma edificação para que a licitação também seja feita e eles recebam de volta o que estão querendo, não o que vai se interpretar disso aí. Ou seja, você vê a falta que faz nas prefeituras, quer dizer, o conhecimento técnico da arquitetura e urbanismo, sem corporativismo, sem corporativismo, mas vê-se, como se pode jogar dinheiro fora por falta de orientação técnica, não é? isso lá é absolutamente rotineiro. Jogar dinheiro fora por falta de, ou por inércia, incompetência, e quando faz alguma obra dessa forma. Então, eu acho que talvez até esse caso tenha um desdobramento interessante. é o que eu imagino que possa acontecer. O colega Gislaine quer discorrer um pouco sobre a questão da divulgação, no que nós estamos já... Me parece que nós estamos de novo, diante de uma janela de oportunidade de divulgar o que os arquitetos fazem. E não só impugnar o concurso, porque essa seria a nossa obrigação como conselho de fiscalização, mas, ao impugnar, também mostrar um caminho, que isso pode ser feito através das nossas entidades ou do próprio conselho, e divulgar isso. Porque a comunidade local que está aplicando lá, 600, sei lá, é federal, não sei, não importa, é local, ou seja, a comunidade local que está investindo 600 mil, tem que saber que se for atrás desse tipo de proposta, vai botar dinheiro fora. Então, o fato de nós impugnar é só nossa obrigação. Mas, por outro lado, o fato de nós podermos explicar como é que é tentar orientar essa prefeitura no intuito da sociedade poder aplicar bem os seus recursos e com os profissionais adequados, eu acho que essa é a divulgação que a gente tem que fazer ao encontro daquilo que nós falamos desde ontem, das oportunidades de comunicação. Obrigado, Juliana. Então, Renata, ficamos aí acompanhando, por ter o intermédio e qualquer coisa que possamos fazer em apoio às ações lá, por favor, você nos comunica. Combinado. Está bom. Colega Fábio Galiza. Bom, esse espaço que eu estou pedindo aqui à plenária é exatamente para compartilhar com vocês o que nós, da Paraíba, nós percebemos ontem, quando nós recebemos o clip do próprio Cal.br, em que informava que o Cal de Goiás estava lançando um concurso de interiores para a sua sede. E aí, a gente observando, nós vimos que a premiação que era de 12 mil reais, mais o contrato que era de 32 mil reais, e considerando ainda o segundo e o terceiro colocados, não chegava a 50 mil reais. O objeto desse concurso é a arquitetura de interiores de 323 metros quadrados dessa sua nova sede e por curiosidade, nós fomos fazer esses cálculos usando a tabela do Cal que todos nós deveríamos usar. E aí, para a nossa estranheza, esse cálculo deu 149 mil 346 reais e 82 centavos. Então, nesse sentido, causa perplexidade 33%, se a gente for considerar. Nesse caso, a gente deve considerar a seguinte estranheza, eu acho que o exemplo tem que começar de casa. Como é que o Cal pode fazer uma fiscalização ou ajudar os arquitetos a praticarem uma tabela se ele mesmo não o pratica? Então, nesse sentido, eu pediria ao presidente que que a plenária encaminhasse uma solicitação de eu diria um esclarecimento, melhor dizendo, um esclarecimento do Cal Goiás quanto aos requisitos que ele adotou para fazer uma premiação de 12 mil reais. E pediria também a plenária que incluísse, o presidente que incluísse na próxima plenária esse assunto de pauta sobre a tabela de honorários ou uma revisão da tabela de honorários ou uma divulgação de que esse concurso, essa remuneração está completamente fora do mercado que deveria ser praticado. Ok? Então, seria esse encaminhamento. Certo, nós estamos trabalhando pela divulgação da tabela, bastante tempo e em diversos níveis. Agora mesmo, estamos aí com um pedido de entrevista lá com a direção da Caixa Econômica Federal para incluir no sistema deles a tabela. Enfim, estamos fazendo um trabalho muito intenso com relação a isso. vamos solicitar uma informação do colega Arnaldo Braga, vamos dizer, eu não conheço, não vi o edital, para ver como é que ele embasou e chegou ao custo para que possamos informar aqui o plenário. Então, não sei se a colega Lana Joubet, não sei se a colega Lana tem alguma informação, se ela participou da lá da discussão, se pode nos esclarecer, senão eu procuro o próprio presidente para buscar informação. Não, o Fábio até me perguntou e eu falei para ele que eu acho pertinente que ele coloque já que gerou a dúvida. Eu sei que tem uma comissão de, o próprio concurso, o edital foi feito por uma comissão de, inclusive, arquitetos, professores que participam de concurso em vários estados. Então, a comissão que vai julgar é toda feita de arquitetos. Agora, como que eles chegaram nesses valores, eu não sei. Mas eu sei que são de profissionais arquitetos de mercado e que, inclusive, têm o costume de participar de concurso. Isso eu posso garantir, mas é o que eu sei. Ele perguntou se eu poderia levar, eu falei que isso tem que ser encaminhado, uma dúvida dessa pertinência, tem que ser encaminhado via plenário, que o melhor seria colocar via plenário. Certo? Eu estarei lá, se nada, se eu não tiver nenhum outro problema na universidade, eles vão ter uma plenária geral agora na próxima terça-feira. Então, eu estarei lá, mas, assim, os esclarecimentos que eu tenho são esses. Obrigado. Acho que o colega Wellington se inscreveu ou não? Não, mas é para falar sobre... Outro assunto. Fernando Diniz? É outro assunto também? Bom, também é outro assunto. A colega Gislaine está inscrito para falar sobre esse assunto específico. Se a gente não estivesse aqui falando de impugnação de concursos, era o caso de a gente falar que talvez nós estejamos diante de uma situação de impugnação de concurso. Evidentemente que falando primeiro com o colega, o presidente lá do CAL de Goiás, umas 12 mil reais é um valor absolutamente fora de mercado para projetos de arquitetura de interiores. E eu não estou nem entrando no mérito da tabela do CAL. Obrigado. Bem, vou procurar... Só para esclarecimento, 12 mil é a premiação e o contrato é 32. Então, se a gente considerar, isso são 44 mil reais para o vencedor. Está certo? Mas, a gente pode entender que não precisava de uma comissão para chegar a um valor. Bastava alguém usar a tabela, se é ela que nós deveríamos usar e, ao final, ela nos daria um resultado numérico. Esse resultado que, em contrapartida, o CAL de Goiás está oferecendo 44 mil reais, a tabela, ela oferta praticamente 150 mil reais, um terço do que está sendo proposto. Vamos fazer uma consulta. ao colega dizer que esse assunto permeou aqui a discussão do conselho, então, nós solicitamos uma informação para poder informar aqui ao conselho. Agora, pode ser que haja uma informação, uma explicação, um esclarecimento aí que seja equilibrado, mas, de fato, sempre há algumas dificuldades que a gente tem enfrentado com questões tipo tabela de honorários, salário mínimo profissional. Nós enfrentamos, na época do concurso público, para, como é que se diz, para a contratação dos funcionários, definitivo, dos servidores do CAL, alguns CAL estaduais que entendiam que não tinham condição de contratar o arquiteto pagando salário mínimo profissional, embora, no cálculo do CAL básico, estivesse incluído qualquer contratação de arquiteto ou profissões que têm salário mínimo profissional definido por lei, que, vamos dizer, seria contemplado, quer dizer, o próprio cálculo do fundo de apoio está incluído o custo do salário mínimo profissional das profissões. Então, às vezes, é, sei lá, algum mal entendido, espero que seja, que seja fácil corrigir. Vamos fazer um contato lá com o colega presidente, que é um ex-conselheiro aqui do CAL Brasil, e vamos torcer para que seja um mal entendido. Na próxima plenária a gente tem uma resposta disso, não é isso? Está bom, Fábio. Ok, obrigado. Muito obrigado por trazer o assunto. Colega Wellington, outro assunto já, mudando já para outra comunicação. O presidente Adolfo, ele ia colocar as ações que estão sendo feitas lá no Estado sobre a valorização profissional e para dar maior conhecimento sobre a nossa profissão, a sociedade, mas ele não teve tempo nas plenárias ampliadas. Eu vou pedir para o Rodrigo que vai colocar uma foto aqui que é uma propaganda que nós estamos fazendo nos ônibus, não é? Sobre a arquitetura. Então, nós colocamos nos ônibus, em 15 ônibus, durante mais ou menos 30 dias, circulando na cidade, vai tanto a periferia como o centro de Belém. Então, ele pega, toda a sociedade consegue ver a questão da valorização. Aí é isso, valorize seu imóvel e contrate um arquiteto arquiteto. Arquitetos que pararam num sinal atrás desse ônibus, tiraram foto e saíram colocando no WhatsApp e também a comunidade em geral. Então, essa também é uma das formas que nós estamos tratando lá na valorização profissional. Bom, nesse sábado também fizemos um... teve um curso da tabela de honorários para arquitetos, que foi feito pelo Pelo Odilo, foi das 14h até as 20h. E também, em outubro, os arquitetos lá em Belém queriam ter uma reunião com o presidente sobre a RT, tanto é que não é nem a presidente do IAB que não foi eleita, mas que ia fazer sempre essa reunião. E com a presença vai estar a comissão de ética em Belém e nós conseguimos, vamos fazer uma reunião com a comissão, com a participação do Napoleão, junto com o presidente, vai ser convidado também os arquitetos para fazer parte, vai ser uma palestra e eles vão poder também falar todos os seus anseios, suas dificuldades sobre a RT e a gente vai tentar falar de uma forma bem clara. Salvo engano, também os donos de lojas, de material de construção, eles já não estão mais pagando os arquitetos como só aquele dinheiro que o pessoal pegava à vista lá, o dinheiro só com um recibo normal, eles já estão colocando em conta a corrente dos arquitetos. Então, isso depois pode dar uma outra situação para os arquitetos que pegam a RT. e é uma outra situação que estão fazendo. Bom, outra questão também, a CPP, nós deliberamos o Hélio, conheci o Hélio, para fazer parte de assuntos relacionados com a parte de comunicação. A gente queria, no caso, que ele fizesse parte da parte de publicidade do conselho, na parte de políticas profissionais, então gostaria que pudesse ser ouvido. Nós deliberamos e que ele tomasse frente também junto ao conselho gestor sobre a questão da publicidade na parte de políticas profissionais. A outra situação, eu tive conhecimento aqui pelas arquitetas do projeto Canema, que foi um dos projetos contemplados na parte de assistência técnica, que a Globo foi fazer uma reportagem lá no projeto Canema, talvez saia no Fantástico, não sei ainda bem o teor, espero que seja sobre assistência técnica. A comissão de polícias profissionais está prevista a gente fazer uma reunião em São Paulo, dentro da, no dia da nossa reunião, deve ser feita aqui em Brasília, ser feita em São Paulo, e também conhecer realmente esse projeto que foi contemplado aqui pelo Calumbr. É isso que eu vou relatar. Bom, volto aí para todos os conselheiros, eu ainda vou ter que ficar aqui amanhã na cor, trabalhando, mas bom retorno e até mais. O projeto Canema é muito interessante, eu fiquei muito bem impressionado quando assisti a apresentação das colegas lá. É interessante, Maria Elisa, você que, a gente já discutiu sobre essas questões de cotas, cotas, esse escritório do projeto Canema, eu não me lembro realmente o nome, digamos, projeto, não me lembro qual era o nome, não um nome de fantasia, projeto Arquitetas Associadas. Aí eu até perguntei para ela se não seria possível ali uma cota para ter algum arquiteto também naquele escritório que estava desempenhando tão bem a profissão, para divulgar também entre o público masculino. Eu falaram que daqui a 20 anos. Obrigado, Wellington. Vamos, pela ordem, o colega Fernando Diniz, depois o colega Wellington Camarço. Bom, como vocês estão sabendo, em outubro de 2017, vamos ter em Quito a terceira conferência do Habitat, a conferência da ONU sobre moradia e desenvolvimento urbano. E desde outubro passado, nesse esforço de organização, a ONU inaugurou uma série de eventos chamados Urban Thinkers Campus, ou seja, pensadores urbanos, campos e pensadores urbanos. E esses encontros são espaços de discussão crítica entre arquitetos, profissionais envolvidos com a cidade, setores e sociedade organizada, ONGs, gestores públicos, comunidade, só para reunir contribuições para levar, para criar uma nova agenda urbana que vai ser definida em Quito. Então, foram cerca de 25 encontros desses, que estão ocorrendo, começaram a ocorrer em junho de 2015 e vão se estender até fevereiro de 2016. Estão ocorrendo e ocorreram em cidades como Estocolmo, Dubai, Palermo, Manilha, Cidade do México, Cartagena, Barcelona, Nova Delhi, Daca e várias outras, Nairobi, Nova York e tal. Os temas variam, cada um desses pegou um tema, espaço público, habitação social, cidade e meio ambiente, políticas sociais inclusivas, smart cities, arte pública e tal. E o Recife foi escolhido como uma dessas cidades. Esse evento vai ocorrer agora entre 24 e 27 de novembro. O Cal Pernambuco assumiu a organização desse evento, junto com a pós-graduação da nossa universidade, Departamento de Arquitetura. E vai ser, junto com Cartagena, vão ser as duas únicas conferências na América do Sul. Então, é para ressaltar que o documento que vai ser desenvolvido lá vai ser levado para Quito. E o tema da UTC, que vai ocorrer do Urban Thinkers Campus, em Recife, terá como tema cidades inclusivas, dois pontos, jovens e tecnologias abertas. O principal objetivo é reunir soluções inovadoras para a inclusão da juventude, com foco no papel nos espaços públicos, novas tecnologias abertas, apropriação de culturas e tecnologias digitais ou não, mas inclusivas e compartilháveis. A ideia é perceber realmente o protagonismo das cidades como rede de espaço e aprendizado. Então, esse tema vai ser detalhado em vários outros, que são práticas culturais, tecnologia, segurança e ressocialização, economia e inovação. Ele vai ocorrer no bairro do Recife, utilizando alguns espaços já disponíveis, mas vai ocorrer sobretudo na rua. Esperamos com isso que todo esse dinamismo que está ocorrendo com o bairro do Recife nos últimos anos se viva como um catalisador dessa experiência. e estão com os convidados. Já está fechada a presença da prefeita de Barcelona, vários secretários municipais dessas cidades, de outras cidades também, várias instituições também confirmaram a presença. Então, gostaria de deixar esse relato aqui, estender o convite a todos, seria muito importante que os CAUS-UEF se engajassem também nesse evento. Espero também que é um pedido do presidente Roberto Montezuma, nosso presidente, que divulguem isso em todos os canais e tudo. Então, basicamente, seria isso. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Colega Wellington. Boa tarde. Primeiro, agradecer a todos os colaboradores do CAU-BR que contribuíram muito para o sucesso dessa reunião plenária e a todos os conselheiros, uma boa viagem que vão voltar e os dois vetos vão ficar ainda para trabalhar. Amanhã, sábado, a coisa melhor que tem é que trabalhar no sábado, é bom demais. Mas o que eu tenho a falar é muito pouco, na verdade, nada a ver relacionado com a arquitetura, mas mais a ver com as nossas reuniões, que me parece que vai ser uma constante a realização dessas reuniões plenárias aqui nesse hotel, pelo menos é o que me parece. E que se for uma excelente escolha. E eu queria apenas sugerir, se possível, um contato do conselho com a gerência do hotel para que a gente possa se hospedar no hotel para facilitar o poder, a gente pode, mas eu digo em condições mais oportunas para a gente, para que seja, se torna mais cômodo. Eu mesmo estou hospedado aqui e tenho percebido que é muito mais cômodo estar hospedado no mesmo hotel em que está acontecendo a reunião plenária. Então, se a gente tivesse, de alguma forma, um incentivo por parte do hotel para ficarmos, pelo menos a grande maioria no hotel, seria interessante. porém, eu tenho uma crítica a fazer, presidente, se me permite, já pela segunda vez que a gente está aqui e ela se repetiu, nosso acesso à internet aqui foi péssimo. Então, a qualidade do acesso à internet aqui é muito baixa. Eu vi muitas pessoas reclamando também, por isso que eu achei por melhor colocar isso aqui de público, podia ter tratado mais pessoalmente, como eu vi, muita gente também reclamou. O acesso à internet, além de ser muito lento, muitas vezes inconstante, principalmente no turno da tarde, parece que cortam por algum período e depois restabelecem. Quando a gente voltar a ter reunião plenária aqui, que a gente pudesse ver com a direção da gerência do hotel para que a gente tivesse uma internet um pouco melhor, porque para a gente é muito importante, já que a gente está em constante contato com os nossos estados. É só isso. Eu posso esclarecer, até porque aconteceu comigo também, eu de manhã não consegui conectar, então fui procurar saber por que, o que estava acontecendo com quem de direito. E eu observei, até havia comentado aqui com a Gislaine, que nós tínhamos 80 pontos de acesso à internet, mas estávamos com quase o dobro de uso disso, porque alguns colegas têm quatro equipamentos, uma mesma pessoa estava usando quatro canais, telefone pessoal, telefone do carro, iPad, e com isso não foi suficiente. Não foi suficiente. Então, aconteceu comigo também, a informação é essa, vamos ver se para a próxima a gente pode ou combinar com os colegas para ligar só dois de cada vez, ou então vamos ver o custo que também tem isso, existe um limite de razoabilidade na contratação dessas questões. E sobre a hospedagem, eu tenho a impressão que nós já tratamos disso, mas, bom, eu vou verificar, você tem alguma informação, Andrei? Não, não, ele não oferece esse tipo de desconto, eu estava aqui procurando o pessoal do setor, mas o Andrei está a par ali, infelizmente, vamos dizer, a quantidade de pessoas não justifica uma redução melhor, mas não custa nada, vamos tentar novamente, chamar a atenção, que estamos privilegiando aí, privilegiando não, porque foi uma licitação, quer dizer, então, já foi o menor custo mesmo, mas, de qualquer maneira, estamos aqui, gostamos de trabalhar aqui, será bom se puder ter alguma coisa a mais. colega Maria Elisa, colega Marcelo, depois colega Maria Elisa, depois Luísa Delbrando, por favor. Boa tarde. Haroldo, eu, são dois pontos que eu queria abordar, um, eu, na plenária, acho que na ampliada, que a gente teve, na última, eu já fiz uma consulta, sobre o andamento da campanha pela ética, e aí, naquele momento, eu acho que, você deu um posicionamento rápido, mas seria interessante aproveitar que o pessoal da comunicação está aqui para dar uma posição mais precisa, em que fase está a campanha e como está andando. A outra coisa é que, lá no Calcergipe, a gente está atuando junto às prefeituras, aos órgãos de licenciamento de projeto, o secretário de planejamento e também às procuradorias jurídicas dos municípios sobre a validade da resolução 51, atendendo aquela orientação do CalBR. Ao longo desses dias que a gente está fazendo isso, há um certo questionamento dentro do Conselho, será que a gente deve ser mais incisivo ou não, porque o CREA ainda não está se manifestando, até que a gente recebeu do próprio CREA uma correspondência que certamente é que eles estão entregando aos mesmos lugares que a gente está entregando. O texto é curtido, mas é nada extraordinário. Acho que é uma carta padrão, de repente, até atendendo a orientação do CONFER. Eles listam aqui a Lei 59466, que é CITO, a Lei, dizendo que a única entidade autárquica em fiscalização do exercício das atividades profissionais dotada de personalidade jurídica de direito público, incumbida a exercer a fiscalização sobre os engenheiros civis e demais profissionais integrantes do sistema CONFER. CREA. Desta forma, a missão legal de determinar quais atividades o engenheiro pode ou não realizar é competência exclusiva e única em letras garrafais do sistema CONFER. Neste contexto, face ao ofício nº 211, 2015, caminhado ao nosso Conselho Regional por parte do Calcergipe, torna-se necessário esclarecer que os engenheiros civis possuem atribuições para elaboração e realização de projetos, execução, direção e fiscalização, toda e qualquer atividade de engenharia civil e seus serviços a fins correlados, inclusive projetos arquitetônicos e urbanísticos, permanecendo alteradas suas atribuições, as quais têm sido atacadas com base em normativas infralegais. Ratificamos que toda e qualquer restrição ao regular exercício da engenharia civil por qualquer órgão ou conselho que não o sistema CONFER, CREA, torna-se ilegal perante a legislação e a lei. Diante de exposto, elucidamos quaisquer normas emitidas por outros conselhos aos profissionais do sistema CONFER, CREA, são absolutamente inócuas as atribuições dos nossos profissionais que reportam exclusivamente aos normativos do CONFER. Certos, podemos contar com o atendimento e já colocamos à disposição. Eles estão reagindo como a gente já desconfiava. Só que agora botaram o bloco na rua. Na verdade, o histórico é outro, Marcelo. A reação foi nossa. Nós estamos sempre reagindo. Quando nós trabalhamos pela aprovação da lei de 2078, nós partimos do marco legal que nós tínhamos em conjunto aprovado. Nós, que eu digo, arquitetura, engenharia, que foi a resolução 1010. Eu não participei dessa discussão diretamente, mas muitos colegas valorosos participaram desse debate lá. E o que foi acertado na resolução 1010 foi quase que literalmente transcrito para o artigo segundo da nossa lei. Ponto. Essa reação do CAL, através dos CAL estaduais, essas correspondências de esclarecimento que nós temos mandado, elas resultaram de uma solicitação dos presidentes, de uma orientação geral, porque, a partir do Rio Grande do Sul, começou no Rio Grande do Sul e veio subindo pelos estados, os CREAs estavam fazendo matérias em rádios, em jornais, encaminhando correspondências às prefeituras com esse tema, arquitetura, atribuição de engenheiro. Então, a partir daí, nós discutimos, fizemos uma reunião com as assessorias jurídicas todas, com os colegas da comissão de ensino e os colegas dos sindicatos, para que eles atuem na faixa deles também, de obrigação, e elaboramos uma correspondência que lemos aqui, discutimos, aperfeiçoamos, e com um documento que esclarece sobre a formação do arquiteto e a formação do engenheiro, em função dessas matérias que estavam sendo veiculadas no sul e que nessa ocasião já estavam chegando no Espírito Santo, por ali, e subindo, quer dizer, formação orquestrada nacional do outro conselho. Então, nós nos sentimos na obrigação de não fazer uma campanha, mas de esclarecer, quer dizer, se a legislação nacional determina que as atribuições decorrem da formação na graduação, das diretrizes curriculares, ali estavam expostas, então, as diretrizes curriculares, no caso da Universidade de Brasília e de várias outras universidades do Brasil, a critério dos caos estaduais. essa discussão não foi nem iniciada por nós, quer dizer, nós tivemos que reagir e estamos buscando informar. Agora, o assunto está judicializado, está judicializado, vamos ver, e agora vai terminar, em algum momento isso vai terminar e vai ficar esclarecido, e vamos ver como é que fica. Agora, de toda maneira, é bom lembrar o artigo, eu não me recordo, agora, normalmente eu trago a lei comigo nos dias de reunião, hoje eu não trouxe. Há um artigo da lei que diz que, mesmo nas, vamos dizer, nas áreas de atuação compartilhada, quem fiscaliza arquitetura e urbanismo é o CAL. Então, mesmo que fosse atribuição de engenheiro, quem fiscaliza arquitetura e urbanismo é o CAL. O nosso conselho não é de arquitetos e urbanistas, é de arquitetura e urbanismo. E essa foi a decisão tomada lá atrás. Assim como o outro conselho não é de engenheiros, é de engenharia. Tem uma lei mais recente, ela altera o anterior. Então, bom, como eu disse, está judicializado, em algum momento isso vai ser esclarecido. Eu preferia, repito aqui, já falei isso muitas vezes, já falei isso para o presidente do CONFIA, que eu preferia muito que isso fosse decidido entre nós, como ocorre na vida real. Nós não temos esse tipo de conflito em obras, sobre o que eu faço, o que eu não faço. eu já dirigi obra com mais de mil operários e funcionários, entre os quais engenheiros civis, mecânicos, elétricos, etc. E nunca houve esse tipo de conflito. O que há muito são caneteiros, que assinam projetos de desenhistas, de estudantes de arquitetura, e isso acontece muito e a fiscalização deveria tratar disso daí também. Então, nós vamos lá, vamos prosseguir nessas discussões aí e buscando esclarecer. Não estamos fazendo um trabalho corporativista, estamos cumprindo a nossa lei e buscando esclarecer a sociedade com base na nossa lei e nas demais leis que têm a ver com a nossa prática profissional. Seria muito melhor que nós decidíssemos isso conjuntamente, o Conselho de Engenharia e o Conselho de Arquitetura. Mas, se isso não foi possível, veja que nós tentamos, fizemos um seminário conjunto e tudo, tentamos muito, montamos dois grupos de trabalho de harmonização de legislação e todas as vezes nós fomos, concordamos, trabalhamos e sempre foi obstaculizado lá, infelizmente. Então, vamos ver em algum momento que isso vai ser resolvido. Agora, sobre a informação, podemos fazer um esclarecimento, o Júlio está sempre pronto para essas coisas aí, pode fazer. Temos inscritos aqui a colega Maria Elisa e o colega Luiz Eduardo, podem aguardar essa informação que o Marcelo solicitou. Só para completar, temos sido muito bem recebidos nas procuradorias jurídicas das prefeituras e dos órgãos. Eles estão bem atentos em estar entregando a documentação. Foi montada aqui em conjunto com o Calberre e já estão montando pareceres internamente, orientando a respeitar a nossa resolução, a nossa lei. Acho que é um caminho bem interessante e, a princípio, está sendo bem proveitoso para a gente. Luiz e Napoleão, vocês preferem se manifestar agora ou podem aguardar essa explanação? Aguardem. Então, Júlio, você pode fazer, então, atualizar a informação sobre as campanhas aí. Essa, a campanha sobre a ética, essa questão de comissão e tudo, me parece, e acho que a gente pode fazer uma discussão na próxima plenária, eu acho que nós poderíamos antecipar a segunda fase. Nós estamos na primeira fase, conforme nós combinamos. Me parece que nós poderíamos antecipar a segunda fase, aquela em que nós nos dirigiremos aos lojistas industriais, essa coisa toda, porque eles já estão se envolvendo na discussão. Há pouco tempo nós julgamos um processo ético aqui que tratava desse assunto e que foi a iniciativa de um lojista, que se sentiu achacado. Então, acho que na próxima reunião plenária a gente pode trazer o assunto de modo estruturadinho, direito, para a gente poder analisar e, quem sabe, até antecipar esse trabalho junto aos lojistas de correspondência, de informação e tudo, que há muitos deles já interessados em participar dessa discussão também e no polo positivo. Por favor, Júlio. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu tenho um relatório aqui do começo da semana, mas acho que ele é válido, eu atualizei agora enquanto o Marcelo perguntava alguns números. A gente iniciou no dia 1º de setembro a primeira etapa da campanha, que é aquela que foi definida que é só para os arquitetos urbanistas e os estudantes. Essa primeira etapa vai até o dia 15 de novembro. No momento, ainda estamos na fase 1 dessa primeira etapa e que adotamos aquele slogan que foi visto aqui, o trabalho do arquiteto não tem preço, tem valor. A boa repercussão dessa primeira fase que é do ponto de vista da interação que houve, da discussão que houve, nos levou a mantê-la até o final desse mês. E logo em seguida eu vou até relatar um pouco essa interação que houve. Então, a fase 2 vai começar agora no dia 1º e o slogan será respeito e compromisso, esse é o maior projeto de um arquiteto, dentro daquela sequência que a gente havia falado, de estar valorizando a cada etapa uma questão. a fase 3 para os estudantes começará no dia 16 de outubro, essa é a nossa expectativa. E a fase 4, chamando a atenção para a possibilidade de sanções, etc., que foi o que ficou combinado aqui, que seria, digamos, o recado final, começará no dia 1º de novembro. Isso, como aconteceu nessa primeira fase, pode haver algumas mudanças decorrentes do andamento da campanha. A campanha, nós divulgamos num hot site especial, esse hot site especial também foi reproduzido por diversos, para a maioria, na verdade, dos causos UF, reúne textos informativos, explicativos sobre o que é a reserva técnica, artigos assinados, e notícias sobre o tema desde que a questão do código de ética foi aprovada. E temos divulgados periodicamente a campanha em nossas newsletters, só para relembrar, essa newsletter vai para cerca de 150 mil pessoas, porque, além dos arquitetos também, alguns outros se inscreveram pelo site e estão recebendo. E nosso Facebook, 145 mil seguidores. Em termos de alcance, é o segundo tema que mais mobilizou até agora os profissionais de arquitetura e urbanismo, atrás apenas da campanha da Resolução 51. Até ontem, isso é o que eu vi agora, das 13 postagens que fizemos no Facebook, elas já alcançaram mais de 850 mil pessoas. Então, esse é realmente um destaque muito grande e que dá a entender que o debate entrou aí pela categoria. Dessas 850 mil postos alcançados, houve interações, houve compartilhamento de 31 mil desses postos. Quanto ao debate, o que a gente viu, tanto no Facebook quanto no site, é que já é possível reconhecer um padrão e uma definição assim da opinião geral. Nos primeiros postos, nos primeiros momentos, havia uma polarização clara entre quem era contra e quem era a favor da campanha. Os comentários contra a campanha alegavam que a ART é sim legal e constitui uma remuneração legítima para os arquitetos. Argumentavam que se o cliente sabe não é problema, ajudamos a loja a vender, enfim, tudo o que a gente já ouviu falar também aqui. Os comentários a favor da campanha ressaltavam os seguintes argumentos. A ART desvaloriza o trabalho do arquiteto, o valor do projeto, denigre a imagem do profissional, é melhor cobrar pelo projeto e conseguir desconto para o cliente, enfim, coisas aqui também que vocês já sabem. esse debate foi mais acalorado no começo, depois foi esfriando e com menos comentários, o que mostra que as informações, a nossa avaliação, já começam a ser absorvidas. um pequeno grupo formado pelas mesmas pessoas ainda segue argumentando, mas agora todos os comentários são contras, não se caracterizam mais contra a campanha, mas sim a respeito de por que a gente não trata de outros temas, como fiscalizar as obras, a questão do salário mínimo e coisas do gênero. E aparece também muitos comentários cobrando a aplicação efetiva da resolução 51, então já começam a mesclar aí as campanhas. Então, ainda que a gente tenha uns 200 comentários negativos, trata-se de um número muito menor do que as 31 mil curtidas e compartilhamentos que eu falei há pouco. Então, esse é um balanço geral e até tem uns exemplos aqui de comentários, mas também acessível pelos nossos sites. É isso, obrigado, Júlio. Alguma, alguém, alguém quer algum esclarecimento adicional, aproveitando aqui que o Júlio está com o microfone ali em punho? Não? Certo? Então, tá. Obrigado, Júlio. Seguimos no trabalho aí. colega Luiz Delbrando. São duas coisas. Presidente, na realidade, baseado na pesquisa que a gente viu ontem, que o cal deva aproximar-se da população, que deva comunicar que a importância dos serviços da arquitetura, vai ter esse evento em Goiânia. Eu acho que uma forma da aproximação do cal com a sociedade é realmente se a gente conseguir com que todos os cal sejam criados a essas comissões, que trabalham diretamente com a população. e aqui vai um pedido, que existe caos, que não tem ainda uma comissão de política urbana, e que seria interessante se parece que a Alana vai ver se tem recurso na Sepua, para pelo menos que custeia a viagem dos conselheiros presidentes dessas comissões para que vá a Goiânia, porque realmente em Goiânia vai ter três nomes muito importantes que vão palestrar, e é importante que a gente consiga enraizar essa questão nos outros estados, e lógico que um caos que tenha mais recursos vai conseguir mandar o seu representante, mas os caos básicos não sei se conseguiriam mandar, e eu acho que é importante criar raízes nessa questão. A outra questão é sobre a 51, que a gente está esse processo jurídico aí, e eu venho a perguntar para o presidente, como é que está a negociação com o Confer, é possível isso ainda? E aquela questão, aquele último seminário que teve lá, sobre será que não era possível, ou já não é mais possível, isso é minha pergunta. Obrigado. Bem, eu me referi a isso agora há pouco, há pouco, eu acho que, vamos dizer, tudo é possível, vamos dizer, no diálogo, tudo é possível, mas nesse momento específico não há disposição nem interesse em diálogo, quer dizer, nós fomos atropelados na última reunião que tivemos, onde eu até fiz esse comentário, nós encerramos a reunião justamente dizendo isso, que seria muito melhor que nós resolvêssemos entre os técnicos do que por intermédio de um juiz com seus consultores e na sala ao lado estavam se preparando essas campanhas, essas correspondências e tudo, então, hoje não há, hoje não há, agora, sabe-se lá, nós estamos sempre dispostos, no interesse das profissões, no interesse das cidades, enfim, estamos sempre à disposição para dialogar e ponto, mas hoje não há nenhum movimento nessa direção, Luiz, não por aversão nossa, pela própria situação criada, veja, nós, até então, não tínhamos entrado com nenhuma ação contra determinadas movimentações do outro conselho, não é? Tem várias ações do outro conselho contra nós, contra 21, não sei porquê, porque a 21 é apenas uma eternização do artigo 2º da lei, contra 51, tem várias, muitas, e agora nós, acho que nós estamos chegando a um ponto que nós temos que partir para a ofensiva, aquela diretriz normativa número 106 que foi publicada pelo CONFIA, também poucos dias depois daquela reunião que eu citei, da última reunião que nós tivemos, prejudica, não é nem só essa discussão aí, ela confunde uma discussão que nós estamos tendo no Congresso Nacional em defesa do projeto completo, que é algo de interesse de todos, os que trabalham com arquitetura e engenharia consultiva, com projetos, com tudo, então, de repente, sai uma decisão normativa dizendo que o projeto arquitetônico é um sub-item do projeto básico, então, isso muito mais desenforma e prejudica uma discussão de interesse amplo da sociedade e das diversas profissões envolvidas, inclusive as engenharias, e demonstra a falta de limite nessa discussão por parte do outro conselho. Então, espero que isso mude, Luiz, espero que isso mude, mas, por enquanto, o estado da arte é esse aí, ou da não-arte, pois não, o colega Geraldine aqui, uma parte. Ainda nessa linha de conversa e de diálogo com o sistema Confiacreia, na nossa última participação na reunião plenária da CIAN, do Mercosul, na qual estivemos eu, o conselheiro Fernando Diniz e o conselheiro Anderson, nós fizemos um diálogo com o presidente Itadeu, fazendo uma consulta sobre aquela questão do CAO ser o adjunto na representação do Brasil dentro do regimento da CIAN, porque isso foi um ponto de conflito ao longo de todo o ano passado entre o CAO-BR, inclusive algumas reuniões que o presidente Haroldo também participou, acompanhou no comitê executivo, e o CONFEA não abria a mão de ser o representante titular e ter também a vaga de adjunto, sequer permitia ao CAO de ser o adjunto. E na consulta que nós fizemos no diálogo dentro da plenária, a resposta do presidente José Itadeu foi o plenário do CONFEA tem uma decisão de manter como está o CONFEA como titular e adjunto e essa é uma decisão do plenário que eu não pretendo mexer. Obrigado, Geraldine. E nós, naturalmente, nós já informamos a direção da CIAN, a Secretaria Internacional, que nós não estamos sendo devidamente informados das reuniões pelo representante titular e suplente e passamos a receber agora, solicitamos que as comunicações sejam enviadas diretamente ao CAO Brasil, senão nós não nos responsabilizaremos por decisões que estejam sendo tomadas à nossa revelia, que o Itamaraty, inclusive, já comunicou a todas as chancelarias, inclusive a do Mercosul, sobre a quem compete a responsabilidade sobre arquitetura e urbanismo no Brasil. Então, agora mesmo já recebemos uma comunicação sobre a próxima reunião e tudo, e pronto, não dependemos deles para, podem ficar com a coordenação titular, adjunto, adjunto do adjunto, e, se é por isso, não é? Então, vamos lá, pela ordem aqui, o colega Napoleão, depois a colega Lana. São três assuntos. Primeiramente, em relação a essa questão da 51. Eu entendo, assim, que, por trás de todo esse interesse com fé de querer estabelecer um paradoxo, você dizer que arquitetura é atribuição de engenho civil, isso aí é uma coisa que não dá nem para ser uma pessoa de bom senso, qualquer que seja ela, sabe que isso é uma coisa, que é um contrassenso. Por trás disso, realmente, qual é a prática que existe? Essa que o presidente Arouro já falou aqui e que todos nós sabemos. É o acobertamento por chamados caneteiros. Caneteiros. Mas, no nosso meio profissional, nós já detectamos também arquitetos caneteiros. Esses fatos se deram quando houve denúncia de falta ética em que se percebeu que, de fato, aquele acompanhamento de obra que não houve correspondia a mais de 3 mil RTs de projeto e construção por ano de um determinado profissional. Em outro estado, um profissional tinha 2 mil, recém-formado, com 2 mil RTs de obra e projeto no ano. Então, há um desafio que eu faço aos colegas da CEP e é um desafio também que o Conselho pode fazer ao CONFER, em termos de regulamentar um número de RTs e ARTs de execução de obra e de projetos, seja lá que tipo do reto for, que seja compatível com a possibilidade humana de produzir, digamos, em determinado período, seja um ano, seja, qual é a produtividade aceitável para um indivíduo responsável técnico, profissional, liberal, nível superior, exercer sua atividade com resistência e responsabilidade técnica. Então, isso pode ser um desafio para nós e um desafio proposto a eles, porque, se realmente estabelecesse um limite, isso vai inibir essa prática danosa para a sociedade brasileira, que é a canetagem. Então, é uma sugestão, uma proposta que eu faço nesse sentido. A CEP analisar, ver, mensurar o que é que uma pessoa pode fazer de responsabilidade e realmente executar esses serviços em um determinado período, digamos, de um ano. Que hoje nós não temos. Hoje é assim, eu falei aqui de dois casos, mas existem outros casos de arquitetos. Em relação à outra questão, eu queria colocar aqui, para reflexão dos conselheiros todos, é a questão assim, eu acho que é possível já se pensar, talvez esteja um momento, de se pensar em adquirir uma sede para o CAU-BR. Nós estamos assim, acho que aqui as instalações são muito boas, as plenárias e tal, mas nós temos, eu acredito, nós temos recursos para adquirir pelo menos um imóvel, um certo padrão de qualidade compatível tanto com a atividade funcional quanto com a atividade das comissões e das plenárias. Quer dizer, isso não descarta aquela resolução da futura sede com o concurso de arquitetura. Não descarto por quê? Porque eu entendo que esse investimento que pode ser feito, digamos assim, de forma mais imediata, pode depois ser revestido no investimento maior de um concurso da sede ou da obra da sede, ou seja o que for. Mas eu creio que talvez fosse uma política interessante. Eu digo isso porque eu conversei com o conselheiro Anderson, e nós trocamos ideias sobre isso. Eu acho que é uma coisa que está no momento de a gente começar a pensar nisso. A outra coisa é uma denúncia que eu queria fazer sobre essa questão de a que ponto nós chegamos no nível dessa história da reserva técnica. Então, a denúncia é o seguinte, eu recebi e outros arquitetos do Ceará receberam via e-mail uma promoção de uma loja de materiais, que eu não vou dizer o nome aqui, que a promoção é a seguinte, a promoção setembro-outubro, aí aparece uma fotografia de um banquete instalado e diz, promoção setembro-outubro, os dois primeiros arquitetos que venderem 30 mil reais terão direito a um jantar no valor de 1.500 reais. Então, a que ponto o jantar? Até que ponto nós chegamos? Então, realmente é preocupante. Isso está depois a gente pode procurar, não vou dizer o nome da empresa aqui, porque talvez não seja uma coisa arriscada, mas nessas condições que se coloca lá em Fortaleza uma loja de materiais de construção. Aliás, uma loja não, uma cadeia de loja. Então, até isso. Obrigado. Com relação à segunda proposta sobre a sede, com relação à segunda proposta sobre a sede, ela já está devidamente acolhida em curso, viu, Napoleão, sua proposta. O colega Lana, na sequência, o colega Geraldine. Bom, em relação à primeira fala do conselheiro Delbrando, agora, sobre a questão da participação de conselheiros, de outros conselheiros nesse seminário que está sendo divulgado no Brasil inteiro, o próprio Conselho de Arquitetura de Goiás, enfim, ou o Cartaz, e tem tido muita manifestação realmente de outros conselhos de estar participando, alguns que nem podem ir. Ontem, eu pensei muito, e hoje de manhã eu até conversei com o presidente sobre isso, porque a gente tem não só a questão financeira, mas a gente tem também a questão legal de como pagar isso através de licitações e tudo para a participação. E uma questão que eu pensei e que eu conversei com o presidente hoje de manhã e depois falei com a Daniela a pedido dele, é se a gente poderia realmente fazer uma transmissão online e filmar e gravar todo o evento para, primeiro, divulgar para os conselhos menores, que vai estar sendo feita a transmissão online, então, podem pôr televisões, outras coisas nas suas sedes e acompanhar, e depois, para que a gente possa pensar essas coisas. Agora, realmente, eu não sei, porque, assim, eu conversei por alto com o Rodrigo e com a Cristiana e parece que tem questões legais, mesmo tendo recursos financeiros, a gente não teria como fazer essas coisas. Então, como levar, por exemplo, um representante de cada conselho, mesmo que fosse dos CAUs básicos, é complicado, porque o CAU-BR tem, ele, geralmente, ele pode pagar para esses conselheiros, mas tem toda uma tramitação frente a isso. Então, a minha proposta continua sendo aquela que eu conversei hoje de manhã, da gente investir, se possível, em fazer a transmissão online e fazer, realmente, toda a documentação, filmagem e gravação, para que, posteriormente, a gente possa estar, inclusive, não só pela transmissão, mas encaminhando essa documentação para os conselhos. Sim, hoje, como a gente conversou hoje de manhã, no final da reunião, eu tenho que ir para o CAU, porque a gente vai ter uma agenda lá, e, se houver tempo, nós conversamos hoje mesmo, se não na segunda-feira, para ver a possibilidade, porque a organização, como você tinha informado, está sendo do CAU-Goiage, o CAU-Goiage que está organizando esse assunto e a nossa comissão está colaborando lá. Então, vamos ver se é possível, dentro do nosso contrato, esse de transmissão, via internet, se é possível a gente incorporar lá em Goiás. Ah, sim, sobre o fundo de apoio. O fundo de apoio tem regras. Realmente, não é o CAU-BR que paga para os conselhos, para os CAU básicos, é o fundo de apoio que paga, não é a favor nenhum aí, é um direito que eles têm, e o fundo mais com determinadas regras e dirigidas para determinadas reuniões fundamentais para a realização das suas competências. Então, esse daí, eu posso afirmar que não tem, porque há poucos dias eu fui verificar e sei que não tem, só tem recurso para mais uma reunião, que é ampliada. Bom, é isso. Mas vamos ver, se for possível, vamos tentar, vamos contribuir no que for razoável, que tiver no nosso alcance, e o que não tiver no nosso alcance, a gente dá um pulo e tenta conseguir. Colega Geraldinho, por favor. Eu queria me referir àquela manifestação do colega conselheiro Napoleão sobre a questão dos caneteiros, e dizer que a comissão de ensino, ela preparou, ano passado, um edital para que os cursos pudessem fazer a sua matriz de mobilidade, para que os cursos que tivessem interesse ou cadastro do seu projeto pedagógico, conforme determina a lei, aqui no CalBR, nós pudéssemos disponibilizar um acesso e uma senha, um login no IGEL, para que eles pudessem gerar a matriz de mobilidade, para saber onde os egressos estão atuando e o que eles estão fazendo. Algumas instituições já fizeram, isso aconteceu em julho do ano passado, e esse processo vai ser permanente como proposto pela comissão de ensino, e essas instituições já identificaram egressos que tiveram 800 registros de responsabilidade técnica em um curto espaço de tempo. Então, a própria escola está identificando essa situação que poderá alimentar processos de denúncias e de verificação no caldo dos estados. Então, a matriz de mobilidade pode contribuir muito para que os coordenadores que conhecem o seu público saibam o que exatamente eles estão fazendo e o dano que eles podem estar causando à sociedade. me ocorreu agora que nós estamos nessa sessão de troca de ideias, a partir daquela exposição ontem, aquela sessão memorável que aconteceu ontem, falou-se muita coisa, me ocorreu o seguinte, é para reflexão, para a gente pensar nesse assunto. Arquitetura é obra feita. Isso é mais do que conhecido, obra feita. Acontece que as nossas universidades, os nossos cursos de universidade não falam em obra. Ninguém põe o pé na obra. E o arquiteto, quando se forma, hoje em dia, tem medo de entrar na obra. e eles, em geral, pedem socorro para os engenheiros. Então, eu acho que no tempo que eu fiz a faculdade, já lá vai algum tempo, eu fiz cachilho. Eu fiz, levantei parede. A gente tinha um curso no Senai, e lá íamos, o grupo todo, para o Senai, e uns faziam cachilho, outros faziam instalações hidráulicas, enfim, e íamos muito a obras. Será que não está na hora de a gente criar uma espécie, um canteiro universitário, um canteiro experimental, que fizesse uma parte, abrisse a prática de chegar próximo, ver o que é o ferro, como se dobra o ferro, isso que se faz na construção, que quando o sujeito é novo na profissão, ele tem medo de mexer nessas coisas. Então, a gente está lutando para ocupar um espaço, e não chegamos a concluí-lo. Então, eu estava, o pessoal ligado à universidade, o pessoal ligado ao ensino, talvez seja o caso de a gente começar a pensar em retomar essa prática dentro da universidade, dentro do curso de arquitetura, e em chegar próximo de um canteiro de obra que tivesse coisas simples, coisas, para, por exemplo, romper o pavor de dar o primeiro passo na obra. Era uma lembrança que eu queria deixar aqui para o pensamento dos colegas. Obrigado, Renato. Geraldine. As nossas diretrizes curriculares em vigor para o curso de arquitetura e urbanismo, e as diretrizes curriculares anteriores a essa, elas já previam a instalação de laboratórios de canteiros de obra. Então, isso é uma prática que acontece em muitas instituições. Muitas. Nós temos aqui nesse plenário vários professores, vários conselheiros que são professores, e que têm essas práticas nos seus cursos. O que nós precisamos é identificar aqueles cursos que não têm, que não atendem as diretrizes curriculares, e isso a gente tem feito através das manifestações técnicas que o CAL tem realizado e enviado ao MEC, identificar essas situações e fazer a denúncia. Quando a instituição de ensino A ou B ou C não contempla as diretrizes curriculares que é a legislação que ela deve seguir, nós temos que denunciar. Nós temos hoje um canal muito estreito de diálogo com a Secretaria de Regulação do Ministério da Educação que se colocou prontamente à disposição. Tivemos uma reunião aqui no mês de abril em que o professor Rubens Martins, que todos vocês conheceram, que ele esteve na nossa posse assinando o convênio do MEC com o CAL BR no dia 15 de dezembro do ano passado, o professor Rubens esteve na sala do Haroldo conversando com ele, colocando à disposição para qualquer coisa ter um contato direto lá. Inclusive, naquela ocasião, ele sugeriu que nós fizéssemos um seminário para apresentar para os demais conselhos profissionais e citou dois. Citou o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, para que esses conselhos pudessem fazer como o CAL tem feito as manifestações técnicas. Talvez esteja resumindo, não é, presidente? A fala foi um pouquinho mais longa. Mas é importante a gente saber quais são esses cursos que não tem canteiro de obra, que não tem laboratório, em que os alunos não visitam obra, que a gente possa encaminhar uma mensagem, pode ser ir pela Comissão de Ensino até a Secretaria de Regulação da Educação Superior, que vai instaurar, via supervisão do MEC, um procedimento para verificar por que aquele curso não cumpre o que a diretriz curricular nacional, a resolução do MEC, estabelece. Então, nós precisamos, nessa última reunião que nós tivemos no último dia 10, agora recente, que veio a representante do MEC, a professora Sheila, participou da comissão de ensino, da reunião da comissão de ensino a tarde inteira, nós encaminhamos três denúncias. Situações como essa, instituição de ensino que não cumpre isso, aquilo ou aquilo outro, que a gente recebe das comissões de ensino nos estados, ou que a gente recebe de estudantes ou de professores, a gente encaminha, o MEC, que é a competência abrir um processo de supervisão, ele abre, e um processo de supervisão é uma dor de cabeça para a instituição de ensino. É uma espécie de auditoria, causa uma confusão danada. Para quem já tem algum problema, um processo de supervisão no MEC é algo que nenhum dirigente de escola, seja pública ou privada, deseja ter. Obrigado, Geraldine. Colega Heitor, na sequência, o colega Hugo. Renato, eu acho que esse tema, ele tem outros, outras opções de solução. Eu acredito que esses escritórios em escola, eles, historicamente, eles não se viabilizaram. Há uma série de motivos. Mesmo que, é a opinião minha, mesmo que eles se viabilizassem, eles vão dar uma experiência muito limitada, a meu ver. A questão da obra se resolveria se a gente tivesse colocado nas nossas diretrizes, nas nossas propostas, se a gente propôs as diretrizes, isso não foi aprovado nesse plenário, a proposta que eu trouxe, era de um estágio obrigatório supervisionado em obra. Nós temos o estágio supervisionado em arquitetura, mas não temos em obra. era mais um estágio que ia exatamente dar essa experiência que nós precisamos, que é fundamental para a nossa formação. Isso independente de qualquer investimento que as nossas cidades pudessem fazer. Agora, já que não temos isso, nós temos outras opções. Uma delas é a gente acelerar o nosso processo de formação continuada, onde aí a gente poderia ter uma série de disciplinas, inclusive de disciplinas práticas, de aperfeiçoamento, de curta duração, onde o Conselho formataria uma série de disciplinas que ia complementar o que ele não tem na universidade. Então, podemos fazer isso. Já que não conseguimos colocar nas diretrizes, acho que a gente pode, depende de nós, acelerar esse processo e suprir o que a universidade não consegue fornecer plenamente aos nossos estudantes. Essa é a minha opinião e essa é a minha visão. Acho que a gente tem como caminhar para a solução desse problema nessa linha. Tem uma parte. Desculpem, mas é só para lembrar que nós fizemos acordos internacionais com instituições como o EIA, o RIBA, o NCARB, todos eles têm programas de educação continuada. Então, eles estão à nossa disposição para discutirmos isso com eles. já marquei uma reunião, pedi a Janô para ser incluída para essa reunião da CEP, para discutir isso, porque também isso tem a ver com o exercício profissional ou estágio também. Então, vários desses pontos estão à nossa disposição para a gente discutir isso. Obrigado. Bom, ontem nós estávamos lembrando aqui que nós temos uma audiência pública a ser realizada com o Conselho Nacional de Educação, e é para tratar justamente de diretriz. Claro que existe uma proposta que foi aprovada aqui, mas nada impede que a gente discuta aqui e verifique se é o caso de, vamos dizer, se há acordo hoje, passado, já tem algum tempo que nós discutimos isso, foi ainda no ano passado, eu acho que nada impediria de nós rediscutirmos esse assunto e se houver um acordo com os entes envolvidos de levarmos também uma contribuição nessa audiência pública tratando disso. Eu não vejo porquê de algum tipo de oposição a uma proposta como essa, talvez discutindo um pouco possamos convergir algo a gente, para que nós possamos ir para a audiência pública todos irmos em bloco, sem discordâncias entre nós, para poder, mesmo que não não consigamos dar dez passos que demos nove. Se nós formos em conjunto, a possibilidade de avançar mais é melhor do que se houver um conflito lá na discussão, na audiência. Colega Hugo, na sequência, colega Maria Elisa. Eu quero informar a vocês que a nossa cabocla Ana, da minha tribo, está preparando os beijos para a próxima reunião. Bom, principalmente para os colegas do IAB, quero informar que o nosso colega vice-presidente Raul Nobre Martins passou por uma cirurgia, colocou seis pontes de safena, uma maria, não sei, mas está ainda em situação bastante delicada. Na Bahia, estão acontecendo algumas manifestações interessantes, como o CAL e também o CREA não alcançam toda a extensão, alguns colegas estão montando associações e quero manifestar aqui uma curiosidade interessante, na região de Guanambi, engenheiros e arquitetos se associaram, montaram uma associação e estão fiscalizando e mandando, fazendo a demanda para o CREA e para o CAL. E o presidente lá é engenheiro e ele manifestou da seguinte forma, é uma pena que vocês não levaram os engenheiros juntos, porque o CAL é que está funcionando. Então, tem também esse outro lado aí, interessante na coisa. É isso. Eu tenho que me desculpar aqui, eu não vi que o colega Guivaldo está aqui presente, agora olhando para o Hugo, por favor, Guivaldo. Bom, fique à vontade, como achar melhor, mas está convidado, naturalmente, a estar aqui na direção do trabalho. Colega Maria Elisa. sobre o assunto anterior, a questão dos cursos, a nossa crítica ao ensino é recorrente. A gente sempre volta a essa discussão sobre os cursos e a gente tem que entender também que as diretrizes, elas são só diretrizes, é como qualquer outro aspecto de qualidade. a gente fala, não, formou-se aqui, formou-se aqui, vão ser dois arquitetos diferentes. E a gente forma a nossa maneira de trabalhar ao longo da vida toda. Então, eu queria reforçar também a questão que o Heitor falou da formação continuada. Eu acho que cinco anos para um curso de arquitetura é de fato muito pouco e a gente sabe disso. No entanto, é ao longo da vida que você vai formar a sua habilidade, enfim, a sua competência. Então, a residência técnica é também um elemento que a gente precisa trabalhar com ela para que ela passe a fazer parte disso. O estágio obrigatório, ele pode ser em obra, não acredito que é o fato apenas de estar na diretriz que faz essa diferença, acho que é uma aproximação com as escolas, porque quando a gente visita a maioria das escolas, quando a gente conhece as outras escolas, uma boa parte dos professores que estão ali, eles têm as mesmas críticas que a gente tem, a mesma peleja, o mesmo empenho. Agora, a qualidade ruim que está aí permeada, ela tem um outro motivo, é a mesma discussão do patrimônio do Nivaldo, a minha peleja pela Serra do Gandarela, é um sucateamento geral que muitas das empresas hoje de ensino fazem das suas escolas. Elas cumprem o mínimo que é necessário e logo que a fiscalização não está em cima, elas acham uma maneira de ainda achatar, fora as condições terríveis de trabalho que submete todo mundo. Não é a condição de trabalho de um salário miserável, não é isso, não. são condições de tensão que o próprio professor enfrenta dentro de sala. Então, acho que o papel da gente no CAL será mesmo, através das comissões de ensino locais, se aproximar das escolas, discutir, criar condições de debate, de ideias, trocar experiências, criar possibilidades, essa questão do CAL poder mapear onde há estágios possíveis. Quer dizer, fazer esse intercâmbio, essa face entre o mundo da formação e o mundo do trabalho, eu acho que é a oportunidade que a gente tem de reverter esse quadro, senão nós vamos continuar chorando como eu choro há 35 anos, dando aula. Inclusive, com relação às prefeituras, não é, Maria Elisa? Quer dizer, o Clóvis costuma dizer que no SUS da arquitetura, as prefeituras seriam os hospitais escola que precisam da atuação de arquitetos, não tem nenhum, então se nós articulássemos, como estamos tentando articular com as federações de municípios, se nós conseguirmos que 30, 40% delas adotem isso, já vai ser uma área enorme de formação adicional e com vantagem para a sociedade e para essas cidades. Vamos prosseguir nessa discussão, vamos prosseguir nessa luta aí. Colega André Samaro. Na verdade, é mais a título de agradecimento, acho que o presidente, na abertura da plenária ontem, já fez um agradecimento a Juliana. Eu não tive a oportunidade de me despedir dela, mas deixar aqui toda a gratidão por tudo que ela fez. No leito passado, eu fui coordenador da comissão de ética do meu estado e ela sempre se colocou à disposição para ajudar, quer dizer, acho que se doou 110% por esse conselho. Então, eu queria deixar aqui a minha gratidão por ela e dizer para a nova, eu não digo o que ela está substituindo, que substituiu é uma palavra muito forte, mas a nova colaboradora que vai estar aqui junto com a gente, o que precisar de mim, eu acho que dos demais conselheiros pode contar conosco para o que for possível a gente estar ajudando. Com relação ao que o Napoleão citou, essa questão do jantar lá de Fortaleza, eu encaro isso como uma afronta, acho que é um primeiro tiro de guerra, vamos brigar com o Cal porque é um absurdo. Entendo o que o Ricardo falou com relação a flexibilizar, eu acho que devemos flexibilizar em muitas coisas nas nossas vidas, mas com relação à reserva técnica não tem como flexibilizar, não, porque nós somos encarados em determinados segmentos da sociedade como vendedores e agora estão querendo nos pagar com comida, um jantazinho por eu ter vendido, que é um absurdo, eu me sinto assim, indignado com uma situação dessa, indignado, a minha palavra hoje, saiu daqui, é de indignação com esse tipo de prática que nós temos perante a nossa classe, é indignação, eu acho que nós temos o direito, temos o dever de estar à frente disso e estar lutando contra isso. Obrigado. Obrigado, Anderson. Colega Rosana. Bom, eu gostaria de parabenizar a conselheira Maria Elisa pelas sábias palavras, assim, ela retratou bem a realidade, eu sou coordenadora de curso e você falou tudo o que acontece mesmo, inclusive eu até queria informar o ranking universitário que saiu publicado recentemente na Folha de São Paulo, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, das 268 universidades, entre públicas e particulares. Eu até me senti bastante feliz porque a faculdade que eu sou coordenadora, lá de Porto Velho, é a Uniron, ela de 268, ela ficou em 45º. ela está à frente de todas da região norte. Então, eu me senti bastante feliz com esse resultado e, assim, é essa luta mesmo, a luta dos professores, da coordenação, concordo com a questão da pós-graduação, a gente não pode estar só na graduação, ninguém consegue todo o conhecimento, a gente tem um conhecimento que vai ser para o resto da vida, a gente tem que correr atrás e eu parabenizo pelas palavras. Bem, não temos mais inscritos, alguém mais, alguma manifestação, alguma comunicação sobre eventos nos estados, alguma coisa assim? Não? Colega Geraldine. Presidente, no próximo domingo nós teremos a abertura do Congresso Nacional da ABEA, da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, vai acontecer na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, colega, conselheiro Fernando Costa está lá trabalhando com afinco para receber, já tem quase 200 instituições de ensino que confirmaram a presença, sendo que dois professores são, e dois palestrantes internacionais que são membros da Comissão de Ensino da União Internacional dos Arquitetos, que vão participar de uma reunião com a CEF e com a Comissão de Relações Internacionais do CalBR, para discutir a questão de acreditação de curso nessa perspectiva da qualidade. Então, o evento acontece de domingo até a terça-feira e também deve contar com a presença do professor Luiz Cury, que é o relator das nossas diretrizes curriculares lá no Conselho Nacional de Educação. É isso, presidente. O CalBrasil, na abertura do evento e no desenvolvimento, vai estar representado pelo próprio colega Fernando Costa, nosso vice-presidente, que já, como se disse, está lá trabalhando, feito um mouro. Bem, não havendo mais nenhuma inscrição, então, vamos encerrar aqui essa reunião, agradecendo muito a todos os colegas conselheiros pela presença, desejando um bom retorno. e cumprimentando-os pelo trabalho que realizamos nesses dois dias. Agradecer também aos colegas, servidores, gerentes, assessores, enfim, todos aqui presentes, particularmente, agradecer aqui a visita do nosso colega Guivaldo, e peço desculpas que não tinham observado a sua presença agora no início da tarde, mas muito obrigado pelo que trouxe e que enriqueceu muito também a discussão aqui nessa reunião plenária. Então, muito obrigado a todos, bom retorno e até breve. Alguns, até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.